Bom, gente, hoje, 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 iremos, talvez, não sei, finalizar ou não o astrinho, vai depender aí do Zaza, na verdade, mas, bora pelo menos hoje aqui, né, ficamos de fazer aqui a fase que parece ser do Nathan Drake, ou do Chatted, né, vai lá, vai lá, top, caça tesouros, então bora, né, que eu acho que é o... Um mapinha temático, tivemos um do God of War, agora vamos ter do Uncharted, top, top, acho que eu nem sei qual que são os outros, não precisa falar, não precisa falar, mas, pô, legal, né, ter os mapinhas temáticas, na verdade, não sabia o que ia ter, não, pô, eu acho que só teve um, um, três de outros, só, né, do jogo, não mostraram muito, né, olha lá, velho, e a SunTrack, ó, Acho que quando eu encontrar ele vai dar o ápice da música, vamos ver Ai, 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 tem uma arminha, olha isso, olha lá, top de marca, tem que jogar o Uncharted, a versão dublada em português do Brasil lá, velho, Aquele remaster, sei lá Caralho Ele tá jogando... O SP, pô, tem que ser o Vita, né, pra jogar aquele Uncharted lá de Vita, que ninguém, muita gente nem conhece, ou dentro, alguma coisa assim, vou falar pra vocês que tem vídeo desse, acho que do início desse jogo lá no canal, velho Ó Ai, caralho, curtindo a musiquinha aqui, na moral Eu vou lá, vou lá Vou quebrar a cabeça aqui Ó, bem que a... A Nauridog podia esquecer um pouquinho o Tolo lá, né, fazer um novo Uncharted, talvez um spin-off, né, outros personagens, em outra situação, eu sei que é difícil, né, ser o Nathan Drake, teve até a DLC, né, aqui não foi, mas complicado, né, mais alguma coisa assim na pegada do Uncharted, mano? Olha lá, aluna da DLC, ó, a Cole, né, alguma coisa assim Não lembro o nome dela Caça-Tesouro genial, sabe que agrada a quem olha O Uncharted 4 perdeu pro Overwatch, né, jogo do ano Tchau Eita Quase. Olha, que bom. Vamos pular por cima desses bichos. Bojento. Ai, é. Ficou muito boa essa versão da transsonora. Ai, é. Tem coisinha. Ali, ó. Ah, não acredito. Valeu, cacaru. Nasceu, hein. Nove meses. Olha o filho da criança. Olha o filho da criança. Meu Deus. Olha o nome da criança. Esse aqui é o Sully? É, né? Só pode. Mentor bigodudo. Ai, ai, ai. Muito bom, mano. Bojan? Ah, esse é cacaroto, né? Mentor bigodudo faz o melhor possível com as cartas que tem na mão. Muito bom, velho. Provavelmente vai ter o Sam também. Qual que era o nome daquela loira lá que acompanhava o Naito também, velho? Nossa. Vamos matar como. Xuxa. Ah, tá. Tive que ouvir o jogo errado. Ah, era aqui que a galera fez a zoeira lá do meme? Porra. Não sei se foi aqui. Mas a galera zoando que a participação do Concorde no jogo foi esse aqui, ó. O que vocês acham de fazer ali? Helena. Olha o Kong ali, ó. Mas aqui. Mas a galera tá zoando o Concorde lá, né? Mas... Será que tem que deixar tudo o coraçãozinho? Mas rendeu um episódio numa série, né? A animação que vai sair no Prime. E também vai ter um filme, né? Ó, caramba, lá já tava. Vocês viram lá? O trailer do Concorde tem até o Jack Black lá falando, ah, eu sou o Steve. Não sei se tem esse personagem lá, mas... Pô, gente. Não é coraçãozinho. É, saiu três esses dias aí. Será que tem que deixar um de cada? Ou não? Não sei se tem quatro. Pô, tem que deixar alguma coisa. Será que tem alguma dica em algum lugar? Ah, tem. Tem um ali. Mas e a posição? Como que a gente vai saber? Tá estranho isso, né? Mostra o Drake Bot. Ah, deve ser os quatro só... É, então. Deve ser os quatro só dele, então. De tédio, né? Aqui não tem mais nenhum. Aí. Ovo dourado? Vai. Tem que achar mais desses ovos aí... Sei lá. Vamos ver, né? Ah, aquilo ali é uma bomba. Tá com o paviozinho. Mercenária direta. Amiga dos elefantes. Deixa os bichos dormindo aí, na moral. Claro que não. Parece que no Uncharted 4 passei mal nos puzzles. Normalmente eu passei bem easy, né? Ah, era a estratégia já pra voltar aqui direto. Mais rápido. Olha lá, um ovo. Ali, ó. Droga. Vou voltar. É, então, é isso mesmo. Quantos ovos? Não sei mais. É assim que você anda, Tortuga? Ó, o jipinho. O jipinho é clássico, velho. É, pior que eu não sei se eu tenho aquela versão que vem o Uncharted 1, 2 e 3. Um pacote que foi feita a dublagem do Português do Brasil e tal. Cara, eu, sinceramente, adoro a vontade enorme de jogar novamente, cara. Comecei agora há pouco, Henrique. Opa, o que é que ele faz com a arminha? Olha o que é curioso. Ah, o anelzinho dele ali, né? Top demais. Ah, o bicho é foda. Ah, a Helena ali. Ah, a Helena, né? Acho que eu platinei o Uncharted 1, sabia? Ou 2. 1 ou 2. Tipo, 1. Um dos poucos... Pouquíssimas platinas que eu tenho, cara. Um deles é de algum dos Uncharted 1. Acho que é 1 ou 2. Porta é decidida, mais valiosa que qualquer tesouro. Top demais. Ah, tem submarino. E eu chutaria que é no 2. Qual dos seus favoritos na ordem? Pô, pra mim o 2 é o melhor disparado. Talvez o 3. 4 e 1. Não sei. Nunca... Nunca... Ok, arranquei eles, mas assim, o 2 pra mim disparado é o melhor. Disparado, velho. Ou 2, 4, 3, 1. Ou... Sei lá. O 2 já começa... No trem lá, velho. Todo fodido. Quase caindo. Aí você não entende nada o que tá acontecendo. Aí depois que... Tá mostrando como chegou naquele ponto lá. Nossa. Mano, é muito foda, velho. É, aquela... Aquele início do 2, velho, mano. Sério, velho. É muito foda, velho. Top inícios dos games, velho. Podia ter... Será que alguém fez um vídeo assim? Top começos épicos dos games? Tipo, que nem do... Estivemos no Kong. God of War 3. Uncharted 2. O que mais, gente? Dá mais exemplos aí de... Né? De... Inícios fodas. O... O que é? O Final Fantasy 16, né? Tem alguns aí, né? Acho que é pra afastar, né? Metal Gear Solid 5. Cara, como que era o início, mesmo? Forespoken. Devil May Cry 3. Eu não joguei. Eu não joguei. Devil May Cry... É um jogo que eu quase não joguei, velho. Uma franquia, né? Eu quase não joguei. Joguei assim, um pouquinho ali... Da época do... PlayStation 2. Foi tipo... Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Na casa de amigos. O que eu fui jogar mesmo foi o... O... O remake lá, tá ligado? Não, ainda é remake. Não, o... Feito pela... Ninja Teori lá. Meu Deus. Todos os personagens do... Do Concord. Depois me digam aí, velho. Ah... Reboot. Essa é a palavra certa, né? E... Será que eu gostei bastante daquele jogo, velho? Acabou a musiquinha do... Eita, deixei um pra trás, hein? Ou no man. A musiquinha é muito fofa, velho. Tá precisando lançar um game do Senhor dos Anéis, olha. Melhor deixar quieto, viu? Se fosse uns anos atrás. Pior que... Cara, eu fui ver se eu tinha o... O Shadow of Mulder e o... Shadow of War. Mas... Eu tava pensando nele... Esses dias, velho. Agora com a volta do... Do Anéis de Poder lá, tá ligado? Aí, tipo, porra. Lá tem o... O Celebrimbor lá do... Do... Do jogo lá. É muito foda, né, velho? Não sei se eu preciso esperar ele terminar. O ovo perdido. Aí, ó. Será que deu? Não sei se eu ganhei alguma coisa. Ai, peraí. Ai, o bicho é foda mesmo, hein? Atirou pra trás e ainda pegou na parada. Nossa, dá pra ter subido aqui, na moral. Estou vacilando. Preferi, fofo. Acho que é um dos inimigos lá, né? Tem que jogar mesmo, pra relembrar. Ancestral falso. Nathan, nunca ouvi falar. Ah, será que é o... Não, não é o Marco Polo. Mas é um... Acho que é uma das histórias lá, né? É a baseada, que era um dos piratas, né? O que eu já joguei encharia tem o mesmo poder do Crash? Oxi, como assim? Se o meu cara jogou, jogue, véi. Vai ser top. Ah, o pirata Drake? Aquele ali deve ser o Sen, né? Ah, você fala... Isso aqui? Ah, isso aqui é do Astrobot, né? O robôzinho, o poderzinho dele. A gente incorpora um pouco do... Tipo, o visual, né? Olha lá, o zóinha. E um pouquinho da gameplay, tá, né? Ah, o Sun Fraces Drake. Verdade, né? Verdade, mano. Faz sentido, faz sentido. Verdade. No Uncharted 4, a gente joga Crash, né? Dentro do Uncharted, né? O Crash era da Naughty Dog, né? Irmão Prodígio, caça tesouros, é tradição de família. Aí, né? É verdade, né? O começo do Last of Us é foda demais, né? Ele é um empreiteiro. Muita merda. É, tem que acontecer alguma coisa... Tipo, a gente vai lá, ferra com tudo, começa tudo a desabar, tem que sair correndo, que nem maluco. Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus! Corre! Corre! Corre demais! Uou! Foda, hein? Caraca, velho. Quase deu ruim. Achamos mais uma parte do... Playstation? Tchau, tchau! O que é que é o jogo lá, maldito? Nas caneca, velho? Cuphead Maldiça de caneca Ai, ó Nossa, olha o soundtrack Dá pra botar na baladinha otaku lá, né? Gamer, teve esse tempo aí? Ou vai ter, sei lá Ui Achei fácil A GPU Acelera, renderiza, processa e principalmente canta Ah, é? Por que, né? Ai, ai, aquela música é muito foda Ai, ai Até eles sabem, né, gente? Vambora Uh GPU 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 Eita Será? 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 Será que é a brava, gente? A música? Pô, tem que soprar mais Caraca, velho Não Não vai cantar não? Não sei se é essa, essa melodia da música Parece Ou não é Oxi Ah Era EGB Talvez Ah, isso que? Acai sentindo, né? Acai Bota duas partes, né? Acho que é e botar ela no rei CPU Bum 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 Top demais O que é isso? O que é o boneco de neve na neve? Espero que volte depois. O que é isso? 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 Pera, aqui já Bom, aqui já tá aqui, né Parece que eu pensei nisso Vou dizer que não pensei, tá ligado? Não, não quero ir agora É isso daí, véi Vamos lá Chamar leão Depois ele vai lá, né, gente Vamos liberar o que tiver que liberar ali, né Depois a gente vai Nossa, tem um que precisa de 200 ali Então acho que eu nem vou agora Né, depois que juntar 200 eu vou lá Bem que vai ter uns lá pra liberar ali, né Esse jogo é exclusivo do Playstation 5 Pirâmide Errolbiphos Boa noite, Julie Eita Vamos daqui, meu É, tamo no Egito Mas parece com a música do Velho Oeste Oxi, o que que uma... O que? Areia, véi Quente, cara Do jeito dá ruim Ai, ai Aí é foda, hein O que que eu acho de Munson da vida Tipo Dynast Warrior, Imperial Warrior Eu não curto muito, mano É, joga um ou outro assim, mas Acho da hora os poderzão lá, pá Tá, mas Tá pra sair um novo Dynast aí, né Talvez eu Teste Era esse Gold? É, só pode, né O primeiro até Um ali embaixo Caraca Oxi Isso é novo E aí, véi Eu posso bater nele Só por cima, né Tá Joguei só o comecinho do Do Steam Só o Heizaki Esperar um dia A galera botar as legendinhas lá Porque aí eu vou jogar Ele completinho Mais um que tem que deltar por cima, véi Aqui Aqui Panam Também Digo Digo Sejam 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 Sus Feito Achei que daria pra entrar Entrar por trás dele ali Faz sentido, gente? Faz sentido? Aqui tem coisa Poderia ter uma entrada nele, né? Olha, meu Deus Podia ter no mapa do Uncharted, né? Vocês viram Vocês viram quem tava ali? Aí é foda, né? Mas faz sentido Tá nesse mapa também, né? Faz muito sentido Ah, tá, entendi Olha lá, que foda, velho Desce a picuda, tá? Caraca, velho Já teve o Nathan Larinha, arqueóloga, aristocr... Eita, vai ser foda Aristocrata, aí Um ícone em inglês Agora não é mais violadora de tumbas, né? Descobridora da verdade Sem gritar aí, cheque Sem gritar, hein? Sem dar tiro, sem nada, hein? Não é mais violadora de tumbas, né? Dá pra virar o ratinho? Traca, ó Map errado Acho que vai ganhar poder pra interagir com aquele treco Eu queria dar uma olhada ali Tinha coisa pra gente fazer ainda, né? Vai lá Entendi, velho Eu já passei dele, o que eu vou revisitar, né? Alguns lugares, provavelmente É um que eu já fui Depois ainda vou revisitar algumas coisas, tá ligado? Principalmente os mundos secretos, né? Que a gente não fez ainda Isso aí, provavelmente eu vou fazer também Mas tá mais pra frente Mais pra frente ainda Pode me descobrir, hein? Não sei Tem que ter um multi-fujo aqui, né? Ah A gente já foi, né? Ah, entendi Pra pegar Precisa fazer uma interação nessa nebulosa Tá Se eu não Fazer Aí você Você dá um toque Beleza? Se eu não fizer Olha aí Bom Estão bem ainda, né? E aí, mira Boa noite Rapaz Vai me sugar não, né? Vai Aí, ele se lasca Boa Ok, né? Dá uma sugada aqui Então, ó Ah, não tem outros em promoção Não, Flaco Tem uns mais antiguinhos, né? Também Na verdade, tem um monte, né? No jogo Mas eu não sou muito fã não, velho Não sou Ah, se lasca aí, trouxa Olha aí Aí, ó Deixou mais um Concorde aqui, ó Esse é o Got Ou o Mamako leva? Pra mim Pra mim, né? É um pessoal Mamako Mais Got, né? Mas, assim Esse tem grande chance Pelos jornalistas Que é os que votam, né? É o que tem o peso mesmo, né? Hihihi Vai, seus trocos E os caras Simplesmente amaram Esse jogo, né? A minha torcida Por enquanto Ainda é do Mamako Nossa Only one Aí, pega Bora, go E aí, agora? E agora, hein? Ó Esse é o concorrente da Nintendo Pra jogo de família Nossa, será que a Nintendo Pode perder jogo de família, velho? Teve algum ano Que ela perdeu? É tetido, né? Eu não Vou lembrar, não Parece que vou lembrar Cara, tem 40 minutos Que estão aqui O 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 Ah, pra onde eu tenho aqui, véi? O que é aquele ali, gente? Caralho, não acerto, véi Ah, tem que pegar nele, né? Não no... Aí Primeira estrela Tem incríveis 107 amigos O que é, gente? Ai, cara, né? Do Suidoken, acho Alguma coisa assim Suidoken Acho que é Suidoken, né? Alguma coisa assim Teve um... Acho que vai ter um remaster Mate dele Alguma coisa assim, véi Teve um jogo Que dizem ser o sucessor espiritual dele agora Que saiu, recente Esqueci o nome também Suikoden Suikoden Nossa, falei tudo torto Mas assim Deu pra entender, né? É que eu não ganhei de alguém, não, véi Mas... Tô ligado qual que é o jogo Porque lá tem, né? Uns... 107 heróis Alguma coisa assim, né? Aí a bandaninha ali Meio que entregou também, né? Pera aí É o final? Falta a fase secreta Eu já meio que vim daqui Já pulei uma boa parte, né? Nossa, onde será que tá a fase secreta? Será que é a tal da interação? Ah, não é Eu falo que é na nebulosa, né? Aqui Não é necessariamente nessa fase, né? É nessa fase aqui, cara? Fazer a parada lá Cara, onde será que tá a fase secreta isso aqui? Aqui, cai em algum desses buracos? Não, eu morro Ah, é O bote você perdeu? Mas não Ah, eu perdi um bote, né? Achei que eu não tivesse perdido, não Ah, essa bagaça Quando eu fui pra essa parte secreta aí Meio que eu acho que eu pulei uma parte, né? Deixa eu dar uma zoiada aqui Vou subir por aqui Oxe Ah, aqui é pra levar a gente já pro final Tá Pulou não O bote pelo menos achei Agora a fase secreta Alguém sabe onde tá, velho? Até no começo Maravilhoso isso aqui, Lucas Bom, acho que a fase secreta a gente vai ter que ir depois, né? O que a gente acha Se eu morrer aqui Tá de boa, né? Vou voltar ali pra parte final Não Esse checkpoint aí é mal pra justo, velho Na moral Tem uns checkpoints assim Mais ou menos da onde você Você não vê, né? Meio perto Cara, eu passei aqui Tá cagado, né? Porque eu nem tinha me ligado nesse buraco aí, ó Vem aqui, vai pra onde? Ô, droga Vamos lá, velho Um escorpião Um escorpião pequenininho Só Não sei Nossa ideia Ainda não acabou, na verdade Agora vai acabar Ai, ai O jogo quer mostrar que é um jogo de nova geração Tão tacando um monte de coisa pra ter física, é? Pra interagir, ó lá Né? Vão falar Ah, não tem jogo de nova geração Então toma um monte de coisa na tela aí, ó Pode ter alguma coisa secreta, mas não pode cair aqui, né? Coisa puxar Foi isso aqui Ah, ainda pode estar aqui, ó A fase secreta, né? Ah lá Achando Ah, não tem jogo de nova geração 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 Não teve não, Flávio. Preparar, puxar, lançar. Faz no Todoroki, velho. Olha quem voltou. Eita. Ok, né? Nossa, ficou queimado lá a pontinha, olha lá. Tá vendo? Nossa, a gente queima o bagulho, velho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E aí, achei mais um chat. Ah, vai! Boa! Nossa, quase morri Rapaz Aí sim Cara Grafiteiro mágico Realmente dá vida aos seus desenhos Mano, da onde que é mesmo? Caraca, velho Não é daquele jogo lá dos grafite Né, um bonitinho Fofo não, é, né Tinha um bichinho junto, mas não lembro Do personagem Ah, esse mesmo, com o Cretidine, né Esse jogo é muito Daorinha, velho Nossa, é mesmo Caramba Eu não lembrava do protagonista Eu lembrava que tinha os bichinhos Pá Esse jogo tem completo no canal, hein, gente Completo É muito É bem legalzinho esse jogo, velho Bem legalzinho É bem cair, né, ele não morre, né Ô, meu pai Pega o bagulho Ó, é. Pronto O que é isso? O que é isso? E aí Nossa é melhor ter feito ele só antes né virou bem para esse lado que desgraça bem que eu acho que você virar as pontas ia se dar mal né tão ruim, tão ruim Vamos lá. Vou lá daquele do jogo de VRzinho deles lá. Sobrevente do buraco de minhoca. 3 bilhões de anos de distância de casa. Esse eu não joguei. É o VRzinho do PS4, né? Ô, caralho. Eu leio o chat, olha no que deu. É, bicho é pura lava e eu tacar um foguinho nele ali... Drago o bichinho, coitado. Vai de 100 milhões, né, ô Flavio? Dinheiro pra caralho. Tá, né? Não, não destruiu ele não. Ai, caralho. Atirou a tampinha mesmo. Ai, meu Deus. Vão morrer. Maldito. Ah, tem que ir no paviozinho. O quê? Achei que eu estaria protegido por causa da... Das paredes, tá ligado? Por isso que demorou, né? Era que eu saí, velho. Tinha que iria só desmanchar ali. Meu Deus. Nem sei o que eu tô fazendo mais, velho. Ô, meu filho. Pera aí, velho. Pera aí. Nossa, eu morri. Agora eu morri. Meu Deus. Eu subi essa porcaria aqui. Não. É mais de boa. Vou ter que esperar, né? Agora sim. Nossa, aqui é do Neck, né? Lá que morreu. Relíquia viva. Despedaça... Despedaça as suas esperanças. Esse aí também já era, né? Já era da Japan Studios, né? E aí já era. Eu joguei o 1. Eu não curti muito, não. Não era ruim, assim. Cadê o cano? Qual que é a interação nesse aqui? Um flash, né? Inflação astronômica. Ou é nesse aqui? Tô procurando Nemo. Mergulhos e borbulhos. Aí já vai nele. Aí se passar, já volta já direto. Ah, é fora do mapa? Ah, é fora do mapa? Tem nada não. Será que não tem que fazer alguma coisa antes? Passar algum dos mapas, né? Que às vezes fica aparecendo, né? Uns... Umas paradinhas... Uns planetinhas aí. Uns... Um asteroide que a gente... Nananã. É, então. Às vezes aparece umas interações assim. Geralmente a gente pega. Deve aparecer depois. Opa! Apareceu agora. Deve ser esse, né? O vazio do quadrado? Era esse? Eita! Ué! Esse mapa não me é estranho. Tinha no Playroom, será? Era um outro jogo que era para... Tinha uma temática assim, né? Ah, então tem que achar o quadrado, bola, X, triângulo. Ah, então no meio daqueles monte de coisinha colorida pode ter os outros, né? Mano, não parece aquele bagulhinho do Microsoft lá? Aquele clipe. Ah, então tem os outros também. É só isso? Vou nas outras galáxias. Será que tem alguma coisa? Nossa! Abriu vários negocinhos. Não, Nath. Tá bom, gente, acho. É, não era só isso, não, gente. Cadê o Darkness aí? Cadê o Darkness aí? Caraca! Vocês viram ali? Vocês viram ali? Caraca, mano! Porra, não imaginei o que ia ter, velho. Nossa, um mal... Oxi! A gente collab, tá aí, ó. Até tem um outro aí, né? Mas... Já tem mais, né? Ai, ai, ai... Ai, ai... Ô, cara! Mano... Mano... Errou, tá? Não, cara. Cara, obrigado que isso aqui dá pra gente puxar de longe, né? Por algum motivo, acho que tem que ser de perto, cara. Mas não é de perto. Só lembrar disso que vai ficar tudo bem. Olha lá, tá vendo, ó? Eita, nóis. Susto. Achei que ia vir aqui. Caraca, velho. Não dá tempo. Meu Deus, tem spin em cima. Hum... Mano... A moral... Acho que vou ter que deixar pra depois. Eu vou perder tempo aqui, hein. Então, aqui que tá o desafio do jogo mesmo, né? Caraca, vai, vai. Não! Ai... Mano, tão fodido. Tão fodido, vem. Tão fodido. Aí é foda, hein. Tinha que cair bem no meio ali, cara. Será que ela é a parte final? Tinha que cair bem no meio ali, cara. Tinha que cair bem no meio ali. 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 Ah cara, não acredito, complicado isso aqui em, como tem uns 4 ali, pode deixar para fazer tudo, tentar tudo de uma vez né, nossa que pelo amor de Deus, aqui já vi que fodeu pra caramba, nossa, olha do outro lado, bom, estou ficando feliz do tamanho, que isso cara, vai ficar triste Maldito, ai cara, não acredito que eu encosto na porcaria do negócio ali, o segundo ele é mais rápido né, agora que eu percebi velho Ai cara, meu Deus, essa parte aqui é foda, eu morro, vambora Tem que mudar a bordagem naquele, aquele ali né Ai cara, como que eu vou calcular essa porra aqui, se eu nem estou vendo o bagulho velho Já pega e pula já Pode ficar parado aqui né, vou fazer isso da próxima vez Só tem que lembrar Às vezes eu acho que é tipo uma molinha só, tá ligado Que pula e ela só, já solta, só que eu posso controlar né Caramba Ah, isso aqui vai ser complicado Ué Entendi como que eu peguei no fogo ali, mas tudo bem Tipo, fui meio pra frente ali velho Mas tipo, não sei Achei que não ia pegar não Aquela ali vai ser a parte complicada hein Oxe Ah, caralho, não foi pra frente Nossa, isso aqui Complicado hein Complicado Oh meu Deus Mais fácil Mas Acertar o timing A hora que a gente demora pra chegar lá né Nossa Viajei Cara É que é foda que é o Kirill né velho A gente tem que salvar ele velho Por que que tinha que ser tão difícil Também né Salvar o dragão velho É Passar pra Ken Gold Se bem que tem né O Cher lá Será que dá Já tem ignorado o Eu não vi o mano Na moral Oxe Ficando cada vez pior Pior velho Pô Mas Arrascada Que ele Foi se enfiar Velho Posso que ele consegue sair dessa sozinho Não é não gente Não é não temEZ O que é o que eu quero ver O que é o que eu quero fazer É isso que eu quero ver Corrê entrar Eu não sei exatamente a hora que eu tenho que soltar essa merda. Ui, ui. Aê, finalmente. Caraca, velho. Essa parte que tá treta, velho. Dragão tatuado, tem punhos de ferro. Mais um bom coração. Aí, tem o Kirill, velho. Ai, ai. O que você acha que eu falei pra você ir aí? Chupa! Piano. Achei fácil. Pior que eu tinha visto... No Twitter lá, cara. Cara, pô, foda-se esse level. Um gringo, né? Que não tem mais brasileiro lá. Foda-se esse level, velho. Aí era um bagulho tipo assim. Ele se fudendo, morrendo um monte lá. Não conseguindo passar, velho. Nossa, eu não lembro direito, mas acho que tinha algumas bolas, sei lá. Mano, eu não vou mais nessa porra, não. Ué, são quatro, velho. Vai ser um desses aqui, cara. Ó, como que eu vou zerar hoje? Nesses bagulho. Muitos azar não deu mais sinal de vida, então... Não sei se ele vai colar hoje, não. Não sei se ele vai colar hoje, não. O que é isso aí? Nossa... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, não para quieto. Nossa... Nossa... Filho da puta! Nossa, eu não vou conseguir fazer isso de novo. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso de novo. Achei fácil Achei fácil, achei fácil O que é isso aqui, gente? Modelo de corrida, pé de carona Quando cai do salto Pelo amor de Deus Primeira Ainda tem uns bagulho do bolinha X e triângulo, né? Eu acho Velocidade vertical Ai, 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 ai Não sei, mas não parece bom isso, velho É o only up? Esse aí, gente, quem que é? Ah, deve ser só dar uma zoiada nas galáxias lá Esse cantinho ainda tem o canto, talvez Por favor? E aí, Jeff? Cadê o patrão? Cadê o patrão? Não está indo agora, meu Deus Boa, não bateu Ai, 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 ai Boa, não bateu Tchau, tchau E aí Ui! Ah, o que que? Ah, acho que entendi Ah Ai, vacilo da porra, mano. Ele falou que já tá aí umas oito e meia, nove horas, que já resolveu o problema de família lá, então acho que tem andado ruim ainda. Não sei pra que direção aponta aqui pra ele continuar andando, velho. Tô pra frente aqui mesmo, nesse caso. Ah, cara, muito burro. Só ter voado ali, né, velho. Ai, ai. Ó, dê. Ó, né, ó, né, ó, ó, né, ó. Não acredito, cara Sacanagem botar aqueles magos elétricos ali Nossa, mano Que armadilha sacana Nossa, ali os caras trollaram Ai, caralho, ali dá um boost, né? Ai, cara Vamos lá, gente. Agora, hein. Pô, velho. O que faz pra pular aqui decentemente, hein? Acho que não pulo suficiente, tá ligado? Acho que eu dou uma freadinha meio inconsciente ali, tá ligado? Acho que é só colocar tudo pra cima mesmo. Não, agora, hein. Agora, hein. É isso mesmo. Acho que eu dou, tipo, uma freadinha ali inconsciente, cara. Não faço. Eu não faço ideia de onde que é, né? Cavaleiro Dragão está com olhos meio vermelhos. Tô ligado, não. O minhão é estranho, mas não sei qual que é. Achei fácil, hein, gente? O primeiro foi mais cabuloso, né? Será que esse aqui... Eu não sei se tinha alguma coisa com lava, tá? Ainda não, Raizaki. Tô fazendo coisa extra. Será que era esse? Não, não era esse, não. Aquele ali, velho. Ah, não, cara. Putz, mano. Não, esse aqui já era. Esqueci. Num jogo normal... Eu me dei mal com isso aqui, velho. Imagina aqui. Eu não gostei dessa mecânica aqui, não, velho. Eu não gostei dessa mecânica aqui, não, velho. Mas é que acho que não vai acontecer de acabar o negócio, né? Talvez. E aí deixa buraquinho, às vezes, né, velho. Ah, não. Nossa, fui na parte 3, mas... Aqui não foi esse que eu vi no Twitter, não. Pode acontecer sim de acabar o bagulho, olha lá. Ah, cara. Essa aqui... Porra. Tentar algumas vezes, mas... Vamos ver. Vamos ver. O outro que tinha no... No jogo normal, eu passei na cagada, pô. Ai, velho. Olha isso. Forest fácil. Enxerga o direito aqui o que tá acontecendo, velho. Oh, posta. Caralho, como que eu passei isso aqui não, também. Hum. E aí Ah, caralho, porra Nossa Isso aqui vai ser difícil, hein Muito difícil Ah, louco Ai, cara Meu Deus, é muita coisa Ai, ai, lascou, velho Pô, achei que ia ser um passeio no parque O Astrobot Quem vinha sendo, tá ligado Aí tem essas porcaria de fase desgraçada, então, né Já era Ai, o bagulho ainda desmorona, velho Se demorar Oh, meu Deus do céu, viu Bate, bicho Mano Mano Por que eu tô sujo? Eu não sei Não vai rápido, velho Suficiente Como que eu me lavo Caralho Caralho, velho É, aqueles boss opcional, né Do Sol Vai, vai, já tá ligado Vai, já tá mentindo Ah, fala certo No Crash, acho que foi No Crash 4, acho que foi umas Oitocentas, morte Eu acho Por aí Oh, bosta Ah, velho Onde é essa mecânica do pato, velho Na moral A fase normal A fase normal lá Já tinha Achado zoado Ah, velho Na moral Ah, acho que é porque eu sujei ali mesmo, acho que eu não posso me sujar Ah, velho Nice, man, nice, man Ai, cara, tinha um restinho de sujeira ali, velho Ai Oh, lixeira Ai, caralho, velho Fiquei tão preocupado com a manchinha lá E esqueci do pulo E da onde que é esse personagem aí, gente A gente sabe Eles vão botar uns personagens bem obscuros aí, né Oh, bosta Caralho Nossa, cara Ainda tem toda uma outra parte lá ainda, né Eu nem cheguei ainda Oxe, tá morrendo Dark Cloud Nossa Não tem o que falar, velho Ai, cai bem no buraquinho Que não pegou a água, velho Meu Deus Ai, ai Ai, ai Ah, meu Deus Por que que eu tô aqui ainda Cara, ainda tem toda aquela outra parte lá na frente, mano Nossa Gente Deixa quieto isso aqui, velho Vou Dar continuidade Ao bagulho aqui Ai, eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Porque esse aqui vai ficar no meio do vídeo, tá ligado Então, eu acho Que nas outras galáxias lá É ter o bolinha O X e o triângulo Ai Vou deixar isso à parte, mano Deixar à parte Não vou deixar no meio da série, tá ligado Esse aí eu já vi que Se tiver os outros lá Eu vou perder muito Não vai muito Eu vou ficar travado mesmo Tá ligado Agora no meio da parada Não rola, não Não vai ficar só O vídeo gigantesco Bem que eu vou Posso cortar, lógico, né Mas Enfim Deixa a parte paciente Deixa só desafio, tá ligado Depois E provavelmente deve ter Porque o mapa que eu Eu acho que não era do A saga principal, né Eu acho que era esses esses Que eu vi, né Então deve ter mais Essas fases aí Eu chuto que deve ser 4 Por Botãozinho, velho Então vamos lá Vamos seguir aqui E depois Aquilo ali vai ser muito difícil Aquilo ali vai ser muito difícil Maluco Esse aqui Não é fase de água, não, né Que aí eu prefiro voltar pro desafio Que eu tava, velho Ó Bom, vamos lá, gente Mapinha novo A fase de água mesmo Mas bom, ele é um Ixi, mas ele é um robô, né Aqui tem proteção Contra ferrugem Tem não, ó Acho que a gente não vai ter problema A gente tem que Respirar, né Acho que tem alguma coisa aqui, ó Tem coisa ali, ó Ah, não Ia tá onde eu saí, né Acho que não dá pra eu dar soco nesse bicho, né Esse bichinho tá triste aqui, porque Aí sim, hein Será que dá pra estourar esse bicho aqui agora? Aí, gostei Tem um salto um pouquinho maior Tem nem um bote escondido dessa vez aqui, não, né E aí, assim Boa noite Será que eu vim nessa corda aqui pra não ter nada? Suspeito Encaixa do memory card, né Ou do controle, aliás, né Foda Encaixa do memory card, né E aí O que é isso? Não ficou nada para trás aqui velho, só o jogo eu acho que quer que a gente passe aparentemente rápido aqui, mas pode colocar alguma coisa escondida aqui né, vai ter uma puta falta de sacanagem velho, vamos embora, dá para confiar não, dá para confiar não. Oxi, 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 acho que tem uma estrela do mar gigante presa ali. Vai fazer também. Salto ornamental, beleza, troféu aqui, achei que ia liberar alguma coisa, um bote, agora não pegamos nenhum né, eu acho, não dá para dar soco assim nesse salto, ah, viajando rapaz, não passa profundezas, hein Oh, mate esses bichos Esses bichos aí, será que dá para eu matar, velho, na água-viva É que enfim né, chama um bote Nossa senhora, ah, mas ainda pode estar na região aqui né Desminha do mar Olha, ali ó Eita Engoli Engolido Monster Hunter? É né Ó, amigato, não é? Companheiro felino, seu melhor amigato Aí sim Vixi, achei que não teria tanta sorte Ui Caralho 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 Olha aí Vixi Mas para estar em cima, para estar em cima né Já vi que aqui vai ficar foi para trás, tudo isso. Eita, concordo de novo. Tem alguma skin de pirata, ó. Caramba, ele não para. Não sei se a gente fizesse isso aqui por baixo, né? Dava banco. Ai! Quando eu furei a bolha, eu lembrei, velho, que aqui fica sem água, né? Ah, o bicho tá girando. Nossa, tá girando isso aí que nem bobo, tá vendo? Agora vai, agora vai. Ai, ai. E aí, Fusco? Também, também. Ainda tá de boa, gente. É como se tivesse perdido de fato. Vem para cá, vem para cá. Ai, se é daquele Octopath, alguma coisa assim, né? Povo secreto, ninguém suspeita de nada. O que eu joguei? Mas tá ligado. Ah tá, ali é o baú do tesouro que a gente já pegou, né? Olha lá, ó. Tá Trunks, tá Trunks. Eita. 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 Corte, corte, ponte, 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 ponte. Eita. 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 Eita, ponte. Vamos lá. É, foi mais um pouquinho, foi mais um pouquinho. Agora, a ver se não tem nada dentro dos vasos, né? Infelizmente não, né? Mais um. Eu tô achando que pode, cara, pode ter mais um aqui embaixo, velho. Será que pode ultrar esses bichos aqui, ó? Não sei, né? Vamos ver. Bate no olho dele, não sei, né? Não sei, velho. Ah, bater no olho dele eu morro também. Será que tem algum outro jeito de impedir esse bicho? O bichinho não voltou, né? Será que derrotar os quatro aqui dá alguma coisa? Só dá uma moedinha a mais. Pode botar no meio desses cardumes aí também, né? Não sei, né? Não sei, né? Não sei, né? Não sei. Não sei, né? Não sei, né? Não sei. Não sei. Vamos lá, libertar um bracinho do bicho. É, acho que... ah, tá. Não, 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 não. Tem um bot ali, ó. Tem um bot ali. Tem um bot ali. Tem um bot ali. Poxa, boa, velho. Eita, ali é o final da fase. Hum, tá aí embaixo mesmo, né, gente? Ah, não, pode tá... Pera. Salvou o jogo, é isso? Não tá escondido nos cardumes, não, velho? Opa, tá preso no teto aqui assim. Onde pode estar essa desgraça? Não, não. É trainee ou só que jog yesterdays vozes in advance na wave. Enquira daqui, ó. Ah, né, senhora também. Osaptways rotas foram online. Um apago. Deixado, depois nada a quantidade de arma dele seライ. Tentar prender alguma dessas águas vivas também, pode ser né? Olha esse está até escondido, tem bastante lugar para a gente ir. Aquela boca grande ali, eu já peguei um bote lá dentro. Opa, já li esse lugar aqui eu acho que não fui não. Só isso? Suspeito hein? Pode ter ficado para trás também né? Sei lá. Valeu, já fui. Já entendi já. Bota nessas partes assim ó. Pelo jeito não. Vou passar o mãozinho. Caraca mano, falta um bote. Nossa ideia de aonde esteja. Ó, vambora. O que a gente acha? Tô meio de braudinho de novo velho. Caraca. E faltou um. Ai meu Deus. Ó, falta bote dá tristeza hein? Ó. Acho que é mais no começo ali talvez. Alguma parte que ele passou antes de chegar nessa parte mais aberta. Hora do susto. Hora do susto. E aí Arnan aqui velho. Vamos com a roupinha certinha. Tchau. 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 E aí. Eita, Zawardo novamente. Vamos lá, gente. 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 Ah, eles estão jogando faca, velho. Olha isso. Faca é um sinistro. Ah, esse bichinho aqui dá pra pular em cima, na verdade, né? Tinha esquecido desse pequeno detal... Opa! Ah, então. Ah, então. Tinha esquecido, velho. Não sei se tem que confundir com algum bichinho do... da Choque. Ah, assim, é impossível passar, né? Assim... Ai, que vagabundo, né? Dá pra passar, hein? Pra que parar o tempo, né? Ó, vou parar aqui só pra pegar o bichinho. Nem precisa apelar, tá? Ai, ai. Lembra o Liz Vence, né? Já teve uma parecida que era um bônus, né? Fazer aqui. Terceira vez que aparece um... Mais ou menos assim, tá? Tem que assoprar mesmo. Opa, pega. Ué. Conectou o controle. Passou prendo o bagulho e o pifou o controle, gente. Oxi. Que é... Resident Evil, né? É o Chris? É. Ah lá, ó. Deu pra ver o distintivo ali, ó. Ha, ha. Que foda. Que ele é do Team Alpha, velho. Essa de aula de piano é o... O aquário lá, né? Resident Evil 5, né? Que é ruim. Tô adorando esse jogo, Chris. Mais um monte de referência, né? Mas já era, no... Aí, Elvis. Quer dizer... É pra voltar. Onde? Não sei. Ai, não. Ó, primeiro eu peguei, né? Se no Switch 2 tiver remaster e TBR. O que? Os jogos da Nintendo? Tipo? Acho que em Zeldinha eu não daria. Agora é RPG. Depende, né? Depende. Ah, que é isso, demônio? Ah, que é isso, demônio? É. É, ficou um bot pra trás, né? Confirmou, confirmou. Confirmou. Ah não, ali é onde eles pegam o portãozinho? Ah, sei lá, acho que não faço ideia Não, 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 não Não, não Ai, caralho Ai, droga, tem um bagulho embaixo dele ali, velho Esse aí, porra, esqueci de novo, tinha que tacar a lanterna nele ou pular? Acho que era só a lanterna, né? Tacar nele quando ele tá assim Oxi Já não tá falecido já? Boca aberta, bicho Ele tá matando ainda É só bater, mano Bom, pelo menos quebra-cabeça tá em dia, hein? Ficou um bote pra trás mesmo, não faço ideia onde Dá pra gente pegar ainda? Ah, será que não é onde as facas ali? Tipo, no meio? Cai no meio? Ah não, não dá pra cair no meio A gente pegou um aqui Eita Ué Ah tá, quando a gente volta ali, a gente pegou isso aí Oh, caralho Será que é no meio das facas lá? Pula em algum lugar? Faz ideia, velho Faz ideia, velho Deixa eu ver Ai, meu Deus, sai, meu Deus Ai, caralho Sacanagem, hein? É nas facas, nas facas, velho Que loucura Mas tinha que, tipo assim, se você passa, tinha que olhar pra trás, né? Não tem como você ver vindo, né? Agora podemos seguir, né? Vambora Linha Pera, a banguela dá pra ficar em algum lugar ali temporariamente? Rapaz, escapei por muito. Aí agora, só aperto o R2. Ah não, pra lançar é o quadrado. Rapaz. Ui, nossa, fiquei na beiradinha, velho. Nossa senhora. Ai, 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 ai. Verdade, Matheus. Estão tomando um banhozinho top ali, né? Uhul. O quê? Pera aí. Aonde, cara? Ali em cima. Lá. Nossa. Agora fodeu, não tem como eu voltar mais lá. Droga. Acho que é ali, ó. Na frente. Ah, acho que aqui na hora do caminho das luzes também, acho que dá pra ir ali, ó. Foda que não dá pra voltar, né? Podia ser a Jean, mano. Ah, que triste, cara. Ah, que triste, cara. É, acho que não vai ter mais aqui, né? Podia ter algum aqui perdido, né? Vamos ver esses bagulho, mas... Ficou pra trás, né? Ah, que triste, cara. 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 podem eu acho que assim você a parte né não sei como chegar o mano só tô tomando de desobradinho nessas horas a gente não é um e a peça que peça nossa achei que tinha pego todas as peças ai 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 eu achei que tivesse pego todas as peças e vem de volta deixa eu ver se aqui já foi posso esse aqui a gente vai ter que ir lá no final depois ainda tá com problema de você jogar pra lá e pra cá não é foda ó esse aqui pelo menos eu não deixo passar né oi meu deus mais um chatzinho bom mas dessa vez não deixamos passar nenhum né ó esse começo é mas tá vendo tem mais gente com esse problema aí é problema da tweet mesmo do app e aí a nova atualização aí aí o gigante ferro aí oi meu deus meu deus não sei que eu tô fazendo vamos aqui meu nossa vai ter quase dois mil duas mil moedinhas ali ó vai dar pra gente abrir bastante gacha né véi até o sistema novo de clipes tá difícil o que que mudou pra fazer clipes no celular eu nunca fiz clipes no celular eu posso encher agora isso aqui ó interessante outra vez não tinha né isso aí quando a gente usou essa paradinha opa vai para esse peito não me fiz merda gente vou morrer cadê eu droga ai 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 tá acho que tem que chegar ali né se pá desculpa dona joaninha ó vai de novo peraí nossa quase joga fora o bicho bichinho bonitinho vai cortar o bagulho ah peraí acho que aqui era pra gente mexer o controle mas eu troquei né vou fazer um corte top lembra coisa do ghost of sushima ó podia ter né será que é o bonequinho do ghost of sushima ué cortar o último pedacinho ali sei lá ó ó ó ó ó ó ó ó ó Isso aqui eu não era cortar mais para o jeito, o olho me acompanhando, o negócio girando. Ops, ops. Tem que acompanhar isso aqui. Não, né? Estranho, velho. Estranho, estranho. Aqui está difícil cortar o resto, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas talvez seja isso mesmo. Vamos ver se vai sumir ali. Ah, sumi. Ah, foi. É, se pá é isso mesmo. Eu acho que até é suficiente, né? Mas... O que vai pegar na pedra? Mano, não avançou. Tem alguma coisa estranha com isso aqui, né? Tinha dado energia ali, velho. Já tentou... Nossa, é verdade, velho. Se pá, acho que é isso mesmo, mano. Esqueci completamente. Ah, é. É isso mesmo. Eu passei agora por cima ali, velho. Pelo amor, por que eu não pensei nisso, velho? Na moral, era isso mesmo. E a fase secreta. Mas, na verdade, era um teste para ver se o chat está ligado aí, velho. O chat participar mais, né? Deu certo. Deu certo. Cara, às vezes eu esqueço das mecânicas do jogo. É, era um bagulho mó simples, né? É, foda. Às vezes é... Ó, foda. O que tem algo que tem algo que tem? É. Ah, mano... Como que era o... O nome do... Lá, do Ghost of Tsushima mesmo, velho? Esqueci, velho. Sekiro, né? Otazon. Eita, é o dragão, o dragão. Pode ser Tenshun também, né? Quais outros ninjas podem ser, gente? Esse aqui pode ser do Ninja Gaiden. Carga, bicho. Nyo. A Nyo é só samurai mesmo, né? Se bem que tem a build Ninja. Tem Ninja também, né? Acho que aí seria mais provável que você gostasse de o Sushima mesmo. Tá bem escuro, né? Assim, não sei. Lá tem, né? Lógico, parte escura e tal, mas... O lugar é muito mais lembrado quando tá... Todo lance promocional, tudo de dia, que é bonito pra caramba. Mas Ninja... Só a noite, né? Ó. Só acertar ele com esse graninho. Dá não? Fala sério. É legal. Achei que ia conseguir voar por cima do bicho, velho. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Puxar mais alto vai ser bom, né? Ah, eu vou conseguir pular por cima dele, né? Tá de sacanagem, né? Ah, ó. Ih. Caralho, é o dragão. Ah, não, velho. Eu não acredito. Tinha que ter cortado um pouquinho mais ali, velho. Eu achei que a gente ia pegar depois, não pelos bambuzinhos, velho. Puta merda, cara. Só pra iniciar. Vamos no comecinho aqui, fase curta. Oh, caralho, é o dragão. Oh, 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 oh. Acho que a Leona eu não consigo pular mais, né? Vou tá mais um pouquinho aqui, talvez. Porque assim... Acho que vou tá mais um pouquinho, né? Por que não? Acho que vou ter que precisar tá um pouquinho alto também, né? Peraí, 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 peraí. Tá, tá mais na frente. Aqui é o que tá atrás, né? Aí! Vai ficar pra trás não, cheque. E aí, neto? Boa noite. Toma, mano. Toma. Toma. Ó o Kong, velho. Ah, não. O ursinho. Caralho, quebrei o mel dele. Aqui. 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 Tudo certo, né? Tudo certo, né? Aqui. 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 Agora eu lembrei o nome O Jin Sakai, né? Não sei se alguém tinha fada aí, mas... Olha que bonitinho, velho Olha ele aí, ó Falando nele Ai, ai, ai Espírito Vingativo, a vida de samurai Ficou para trás Volta, mano Ah, tá aí embaixo Ficava em cima Guerreiro ocidental Ah, agora é do Nioh, William, né? Pirata e samurai mortal Aí, ó Teve do Nioh, teve do Nioh E aí, ó E... Nossa, apsa sim Tá bom, hein? Tá bom, né? Tá bom, né? Aham, roxes E aí, rapaz, tem que matar-ins Peraí do Nioh Peraí do Nioh Peraí do Nioh E aí O daqui? O que? Os friquinhos estão ficando lá, velho. Ai, fudeu. Ah, tem um limite, pelo jeito. Será que é o suficiente, gente? Não. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que? Fogo! Hum, não te dar o mar. Hum, quantos que a gente podia colocar? Seis, talvez? Acho que cinco. E aquele ali, gente? O que é? Vamos pegar ele pra ver se tá faltando alguma cor, mas tá faltando sim. Hum, hum. Hum, hum. Ae, boa, bueno, bueno Droga, droga Vou fazer nesse aqui, esse aqui, aí já vai ali Pimba Vai vermelho assim, cara Pagachim demoníaco tem nas mãos a solução contra um exército Ah, porra, Onimusha, né Na descrição, parece Acho que é Onimusha, velho Foda, luta contra demônio, né Nem lembrei de Onimusha Quanto sai o remake? Os raposinhos mamacos Ai meu Deus do céu, velho Que coisa fofa Onimusha é da Sony? Não, mas aqui não é só jogo Só da Sony, não Vem de outras franquias também Teve até do Crash e Spyro Que é do Xbox hoje em dia, né Teve aí Yakuza, teve que mais Acho que tem um monte Não focaram só Só coisa da Sony, não Teve um Monster Hunter Tem mais Um monte Foi tudo, né Podemos ir embora Eita Eita, cadê a mira? Oxi Perdi a mira, velho Ali no Deve acusar Mais cedo aí Ele feriu Cara O bagulho, sei lá Pra onde vai É um Negocinho fininho ali, ó Tá vendo? Caraca, cadê o bagulho? Aquele negocinho ali Azulzinho Translúcido Se perde no meio do Do bicho Ai, ai Aí é foda E aí GTA Não sei Tá aí, ó Ah, cara Eu não pego mais Essa merda Nunca, cara Pelo amor de Deus Fala sério Cara, só esses dois aqui Que a gente não fez 100% Nos mapas Extras aqui, né Vambora Vambora Deu o último Gacha Depois Mais pro finalzinho Caraca É que isso aqui Sempre tem algum esqueminha, né Pra gente poder Passar, né Oxi Oxi Ah, só tem algum chute Melhor nem falar Senão a galera vai entregar Eu acho E aí E aí Caralho Ah, cara Fala sério Que bom esqueminha Caraca Foi bom Ah, velho Tiro lá do outro lado Chegou em mim Ué, teve uma caixa Que parece que virou bicho Ali Eu tô maluco Ai, 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 ai Sério Essa é até bom Nossa, eu chutaria Powerstone Motorista maleável Sonha em se tornar piloto De grandunismo Ué Ah, piloto Então é grandunismo, né Ah, tá, né Nossa Ou não sei, né Não sei Acho que deve ser De outra coisa Pegou duas referências Talvez Não sei Esse aí Eu não faço ideia Bom Bora Fez o último quadrado Ah, não fiz não Vou deixar Se voltar no jogo Vou deixar pra fazer os desafios Eu acho que deve ter, né Do quadrado Boninho X Estranho Deixa eu fazer depois Deve ser algum jogo Outro jogo De corrida Sem ser o Branturinho Ah, fala sério Desamor do Ah, cara Nossa Conforme eu vou Jogando Estou ficando pior Pô Morria pra esses bichinhos Lazarentos Assim Toma, toma Toma Podia ter dado Os awaro, né Não terminei A última fase Antes do boss Achei que tivesse feito Todas Ih, rapaz Agora quero ver Melhor começar A marcar Assim Eu já falei Isso aí, né Quando quiser Mandar uma mensagem Direta Assim É melhor Melhor marcar Mesmo Porque as vezes Tipo assim Eu bato o olho Tem vários Ali Vários comentários Tá, as vezes É tipo Vocês conversando Entre si Então, tipo assim Eu não leio Todos, tá ligado Vai passando Assim, né Quando eu Tipo assim Eu tô jogando Aí eu bato o olho No chat Tá ligado Aí eu não pego Todos os comentários Né Essa batida de olho Que olha Dá aquela olhadinha Pro lado, né Aí eu Ô, caralho Aí tipo Às vezes Aí quando vocês Me marcam Aí fica mais fácil Né Quando bate o olho Rapidinho assim Porra Tem um lado Específico Então Eu já deixei Coisa pra trás Aqui Ah não Se bem que Isso aqui É É um só É depois do boss A musiquinha do boss É muito da hora É Ai A Caralho, isso aqui é uma agonia, né? Eita! Caralho, acho que me dei mal, gente. Droga. Vai ter muito cedo, velho. Caralho! 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 Caralho, vai ter muito cedo com a carta. Não acredito. Caralho, vai ter muito cedo. Não vai ter muito cedo, né? Caralho, vai ter muito cedo. Nossa, nada de ele que sobrevivei, velho. O que é o bicho? Ah, esse aqui não precisava não. Claramente vai lá no ladinho. Ah, espero que seja a última vez. Se eu morrer, vai voltar tudo, né? A gente vai ter que puxar aquele piercing dele lá, não vai? É. Ai, calma, leãozinho decolando de novo. Passamos mesmo? Hum. Ah, mas cadê o bot? Ah, a gente vai pegar ele ainda? Ou é esse aí, velho? Nem sei da onde. Aqui, Flowers, né? Não tem um jogo chamado Flowers? Não tem um patapão ainda, né? Cadê o bot, mano? É ele, né? É a última fase daquele treco ali? Sei lá que jogo é aquele. Ah, era ele mesmo. Meca Leon. Ficando louco. Qual que é o jogo? Pessoal aí? Loco louco. Cara, já que eu não faço ideia de que jogo é esse. Pô, último mapa tem mais pra um jogo aí que... Não conheço, velho. Que tristeza. O jogo de PSP então. Caralho, acho que... quem falou aí pra chutar qual jogo seria? Eu nunca ia acertar, né? Nossa. Ainda bem que eu tirei o motion control lá, velho. Acho que aqui ia ser divertido, até. Ficar mexendo o control ali. Musiquinha, velho. Olha que viagem. Acho que escolheram esse jogo para fazer um negócio bem colorido mesmo, né? Podia ter o patapão mesmo, né, velho? Patapão mó top. Pocadinho. Foi totalmente esquecido. O que fez o patapão, mano? Será que foi a de Apeno Studio também? É um remaster desse jogo do PS4? Nossa, né? Acho que escolheram esse jogo única e exclusivamente pela mecânica. O que vocês acham? Será que é pra lá que eu tenho que ir mesmo? Deixa eu ir pra cá, né? Cara, que loucura, velho. Que viagem, irmão? É mó bonitinho, né, velho? Rapaz, fazia tempo que eu não via tanta cor, assim, vibrante na minha frente em um jogo. Apeno. Não, 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 não. Apeno. Sim, sim. Ah, cara, que um bicho feio. Olha isso. Tá, estamos seguindo, estamos indo, né, estamos indo Quais outros franquias, esse aqui, acho que aí, acho não, né Acho que acabei na cara que é só, aí os exclusivos da Sony Pra ter o temático, né Ó, pra quem não sabe, né, pra quem não sabe ainda, quais vocês acham que ainda vai ter, velho Eu poderia até chutar um Raft Rush, que tem umas mecânicas lá com a gravidade, que é bem legal, né Mas, ah, não sei, né Bom, se o cara lembrar disso aqui, né, Raft Rush tem chance Deixa eu ver alguma outra franquia aí Sly Cooper é a forma que já apareceu, né Acho que é o, tipo, não apareceu, né Aí, ó, coisa do Sony Podia ter do Demon's Souls, mano Ah, é verdade, o Horizon, né Nossa, o Horizon é um fortíssimo candidato, né Mas é um fortíssimo candidato É, quem já sabe, não precisa falar não Pra quem não tá ligado aí Eu não sei Esse aqui mesmo, nossa, nunca ia imaginar É bom bater no Sony Não tem coisa aqui Ai, ai Porra, mano Perdi boneco já? Ah, tá aqui, ó Perdi não Errou Eu sabia que tava ali, aí eu me joguei Ah, é Pode ter o Teraway também, né Ah, lá aí Cooler Ventilador da nave-mãe Prepare-se para respirar novos ares Entendi Moto Storm de PSP Na verdade, tinha PS3 também, né Ah, pode Será que vai ter fase de carrinho? Não sei, vamos ver, né Posso assustar o Shima não é, né Porque já apareceu também Porra Virou Big Planet, né Não apareceu ainda Nossa, tá cheio de coisa aqui Como que usa Como que funciona um negócio desse Super cool Esse é o refrigerante, né Literalmente Entendi Tem que reciclar, viu, gente É bom água Cabeça fria Bora, gatinha, gente Mas se bem que tem A gente liberar mais os pagos Precisa de 200, né Caraca, para liberar lá Paradinha, né Pelo menos fez aqui O quebra-cabeça Mas eu acho que a gente consegue Se liberando ali Aqui mesmo, tá ligado Parte do Safari está aberto Uma conquista animal O que isso aqui faz? Aquele lá não é só o de 200, é? Ai, foda O jogo está 300 Opa, me lasquei 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 Que mamá que é muito engraçado, né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. joga neves, calada não é com ele, é que no playstation tinha um um trilhão de jogos de snowboarding né, mas não sei, não sei né, é o do sino lá foi comprar, esse foi, esse foi tranquilo tem o quarto mapa desafio, ah vocês devem entender que eu não fiz esse tipo assim ó, mapa assim ó já que eu não fiz né, é, ah tá, entendi, sabe por quê? A gente saiu para a galáxia lá e não voltou né, tem que voltar depois né, é verdade, vocês estavam certos, terminamos esse aqui né, é não, pera é, não terminamos né, mas já dá para pedir o bichinho, é, você sair e voltar já pode pedir o passarinho, pô, aí é muito fácil né, é, tá bom então, a gente já pega já, se precisar, é estranho né, só nem de vídeo né, para pegar todos os negócios, só para entrar de novo, pegar o passarinho, então, eu achei a fase secrante aqui e aí fiz e não voltei, atualmente fui procurar o negócio do cano lá né, a fase do quadrado lá, acabei esquecendo, Caraca, muita gente Ô caralho Ah tá, pode ser, a fase secreta contou com um final né, pode ser isso, pode ser isso, se não seria muito fácil né, acho que foi isso mesmo, contou com um final a fase secreta, Opa, pera aí, o passarinho está avisando alguma coisa? Esqueci do passarinho, ele já avisou alguma coisa? Não? Ô caralho Passarinho ele avisa coisa de, avisando embaixo? Por que adianta pegar o passarinho se eu não presta atenção nem? Vai para baixo? Ah lá é a fase secreta, vocês tem certeza? Agora aqui Era mais, mais para baixo? Não sei se consigo chegar lá, acho que sim Um girassol É, mas a gente estava do lado dele Um girassol É, mas a gente estava do lado dele O gigante que ajudou Ah, então já era assim Espera aí Vamos ver Ah, então podia estar em cima do gigante né Você só paga uma vez né Você só paga uma vez né Só que é dois gachas né Acho que você está com delay hein, Luke Oh meu pai Oh meu pai Não aciona o professorzinho dele? Ah, é verdade cara Nossa, eu tenho um 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 nossa caraca velho cara tá com bagulho de pé que nem ali velho é mais cegato viajante dos sonhos doente em pantomilhês que é estranho cara clonoa vai dar onde que é isso o nome do jogo é clonoa então não faço ideia eu acho que eu já vi o personagem não faço ideia de onde que é o meu pai oi 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 e aí aqui, a gente não foi, não. Ah, tá. Pega mais arzinho. Olha o bichinho apitando, ó. Nossa, já chegou grudando. Ai, velho, acho que... Precisava do vagabundo cortar aqui, velho. Peraí, calma. Ou não, acho que dá pra eu cortar por cima, né? Opa, agora eu como de volta. Nossa, o bichinho tá desesperado, velho. Nossa, eu achei que eles cortavam o bagunho, mas pelo jeito não, né? Hum. Vai, é sentido, né? Eles cortarem, né? É uma mecânica da hora. Caralho. Aí é foda. Eita, acho que vai crescer o pé de feijão, hein? Ou não. Vem um guarda-chuvinha. Peraí, parece que tava com um guarda-chuvinha. Ah lá. Tô mesmo. Meu Deus do céu, velho. Nossa, olha a física aqui, que da hora. O guarda-chuvinha, velho. Olha só quem resolveu aparecer. Se não é ele. Ah, não, velho. Vem, são cretinos, velho. Droga. Puxou, bichinho, velho. Nossa. Jovem de folga. Ah, é o Zaza, né? Jovem de folga. Ainda se lembra do verão de mil... Nossa, mano, é muito Zaza, velho. 1975. 75. Cara, não faço ideia de quem que é esse maluco. Vem, quer. Esse aqui, realmente, olha. Isso. Cadê o Gold? Vem, quer, Gold? O que é o 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 Gold? O Gold? O... E aí Ah, está voando ali Ah não Ah, vamos lá Eita Olha, está com mal contato essa merda de fio É, mas não precisa assoprar não O controle desconectou Acho que ele vai ter cargado um pouquinho É, tá bom, carregou tudo Olha o Twitter Apareceu aqui também Nossa, deu para me salvar ainda Ai, caralho Aê, bueno, buenos Achei que ele ia furar o negócio aqui Vai morrer Ah, falar no controle Acho que não Como eu conectei Desconectei o controle Ai, acho que ia, sei lá Oi, caralho Droga Lazer Ai, ai, ai Ah, mas não peguei O que estava pitando aqui Não era o quebra-cabeça Só Pera Ah, esse aqui deve ser o buraquinho Da onde Achei que daria para a gente interagir aqui O que que é? Jovem lá Ah, o meu verão Minha folga de verão Minhas férias de verão, né Mais ou menos Minhas férias de verão Ué Cara, que diabo Da onde que é isso? Eu fiquei falando lá do verãozinho Jovem de verão de 75 Ai Verãozinho Do Zaza Acho que eu vou morrer Ou não Meu Deus Caramba Estão vivo Aê Último Botezinho Passarinha Que muito bom Bora Antes Bora Botezinho 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 Ô, desgraça Ah, achei que era pra ir pra mãozinha dele ali Ah, é, aí sim Vai, gente tem que pegar agora, hein Finalmente, cara É um gacha a mais, ó Eu perdi uns quatro, velho Tá, belezinha, gente Podemos ir lá, né Tipinho Bora, um gacha Violento Ah, deixa eu ver o que que é isso aqui Não sei, né Vamos ver o chat dentro das jaulas Ah, não São animaizinhos mesmo Eu achei que era os bot Ah, os bichinhos que a gente conta pelo jogo Ah, mas deixa eu ver Pra eu ver aqui os emotes Ó, caramba Tirei sem querer Tô mandando uma dancinha muito louca ali, né Vai naquele ovo ali Pra tirar foto com os bichinhos, velho Vamos, robô Uma máquina de amor e carinho Cara Não, de cara Não sei, velho Caramba, não me é estranho isso, velho Nossa, velho Cagulinha, não lembrava Não Então, robô plus Aprendeu uns Ah, acho que tinha um jogo de cachorrinho Assim, né Que era só um cachorrinho Não era? Eu tô maluco Não, não era o Tokyo Jungle Que esse aí era de vários bichinhos Mas Não, aquele específico de robô Eu acho que é de algum outro jogo Esse era tipo Ah, sei lá Ok Ok Como Oh tá encarando ele, ele tá encarando ele ai ai, foda você sabe porque que o cachorro saiu de um ovo tem mais algum ovo por aí? esse aqui é ok né, mais fraquinho na água? é verdade não mergulho não? será que não tem um terceiro para abrir alguma coisa? acho que não tem nada não se tem eu to muito cego não consegue mais dar aquele pulão né porque ta sem um pinguim virou um bote de neve na neve homenagem ao Ruanz com essa cara dele pra não bota certas músicas opa iiii 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 pode ser ai ai já vi esse tronzinho roubou em algum lugar mas nossa ideia da onde bora pro gato bora basta os yokais katana do estrangeiro olha ai hahaha ai ai muito bom homenzinho verde não importa a distância sempre estará ao seu lado cara da onde que é essa nave ai? acho que esse aqui deve ser daquele bom mas ta meio pixel tem um joguinho 3D tipo era com os efeitos 3D e lá quando a sony quis meter um joguinho com efeito 3D no óculos lá mas acho que não é não gradius nossa olha a foto a nave lá era tinha uma nave mas era diferente já viram coisas incríveis coletora de prova vai dar pra ter uma interação nossa chaper choper em um mundo hostil e desconhecido mire rapaz traje de panda vermelho traje cabeça de fungo que som esse? agora tem traje também né alto-falante da aldeia devia ser proibido vamo kit de pegar insetos você precisa pra férias inesquecíveis ah lá as férias de verão né faz sentido carro de corrida lindar que faz par só pra quem faz drift de ré é então olha aí ó deve ser de algum jogo de corrida bem velho mesmo drift de ré caralho batas coloridas um jeito criativo de mexer com o karma ah do concreto dine lá cara de futebol não nenhum time vence olha lá o fifa barril explosivo mil rasa com os monstres hahaha ai ai monstres derranta shigatana shigatana herdada uma herança de família arrasada fada larga de herói esse aqui era da onde mesmo? as coisas que a gente acha na prisão o vento é mafiado o vento é mafiado o charter também nossa preciadão esse hein filhote agradecido nunca vai esquecer quem lhe salvou pra jursinho brinquedo de cachorro é pros cachorros entendi véi ah tá não tá mais preso né estranho ah pra salvar o jogo né hahaha ah foi nisso pô acho que a gente tem que achar lá eu chuto que seria a jinn véi olha o que tem ali véi nossa senhora deixa eu pegar aqui ah corre pro mimir e o machado e o mioneer ali caraca estão vendo ali aqui o negócio vermelho olha jino vermelho um pedaço da pré-história ah tomb raider né véi ah flaca luminosa alimentar com a centelha brilhante aí do inferno vamos lá né da dlc ah acabou já acabou já e aí eu acho que vou liberar aqui de 200 ali onde quer e aí 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 Caraca, velho! É, tem um monte aqui, na verdade. Tem um ovo ali. Vai ter que ir ali, vai ter um ali. Vai ter pra lá. Mario Kart da Sony já teve, né? Era aquele... não sei o que, Stars lá? Era tipo o Mario Kart. Mais fofinho dos pretos. Aqui, olha onde estava o chefe, né? O satélite lá. Opa! Ah, é, tem um mesmo Plante Kart, né? Todo mundo já tentou fazer um Mario Kart da vida, né? O do Sonic, né? Até do Chaves, velho. Ah, então. Eita. Eita. Ai, ai. Ai, seria legal. Um Astro Kart, né? Hot Kart. Acho que Astro é melhor. Rapaz. Esse é o maior que a gente já fez até agora. Quem que é o atrasado? Poxa. É, dá licença aí, povo. Nossa, o Torda. Acho que o Torda é gigantão, velho. Nossa, o titante. Verdadeiro pioneiro da plataforma 3D. Ixi, ai. Deve ser uma referência. Só o Gold deve saber. Vai ser da época dele. Tá maluco. Qualquer Gold. Ai, ai. Bora restaurativa. Carregue. O toque curativo dá naquele. Deve ser do Flower, né? Talvez. Nunca joguei, mas... Chutaria, né? Bom, falta algum aqui, velho? É que agora eu fico imaginando se não faltou algum nos outros também, hein? Já que meio que tem que passar perto. É verdade, não teve Bomberman, né? Eu não vou interagir com os bichinhos lá agora não, gente. Porque eu vou... Fazer Steps. A gente liberar mais botes. Vamos pro próximo. Qualquer option. Exclusão. Ai, ai. Olha lá. Poxa, foldelim, velho. Não vou não, Gold, agora. Foi provavelmente do quadrado, triângulo, x... Vai fica tipo... Se voltar no jogo, vai ficar como um extra. A gente só pega só pra fazer isso aí. Pelo menos terminar a série, né? Aí depois a gente vê. Joga. Talvez não volte mesmo. Mas não quero ficar lá mó tempão e depois... Aí depois vai lá, vai pra outro jogo. Combina coisa com o TS. Tá, acho que tem que ser... Deixar tudo pra esquerda. E aí eu acabo não zerando o jogo. Tá ligado? Vou tentar platinar? Não pretendo não. A não ser que... Esteja faltando bem pouca coisa. Caraca, pera. Eu ia deixar tudo pra esquerda, mas não deu certo. Eu já vou deixar tudo pra direita, então. Vamos lá. Vamos zerar o joguinho, né? Ver o final. É isso. Um dia, né? Tá. Tem que... Já sei. Eu não posso deixar ele... Inclinar, né? Mas se eu põe pro lado, ele já faz assim. Dá só... Ah! Meu Deus, o bagulho acelera, velho. Eu não sabia. Descobri agora. Eu não sabia que ele dava turdinho. Ah! Descobri agora, velho. Na moral. Tá perto do Endgame, sim. Mas... Por mais incrível que esse jogo... É. Ele não deu bom, não, né? Live, vídeo... Galera, acho que não abraçou muito, não. Esse jogo. Esse tipo de jogo é... Hum... Ah, agora a gente ganhou. Câmera, ó. A galera não abraçou, não. Se vendeu bem, aí eu não sei. Não sei se a Sony já disponibilizou a... Não, 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 né? Ficou até o final, né, Lut? Naquele Playroom lá também não... Foi muito bem, não. Não. Nossa, olha ele puto lá. Filho da puta! Acho que ele coletou, tá vendo? Nossa, velho. Ficou até mal agora. Mas achei que ia dar alguma coisa pra gente. Ai, velho. Tadinho do bicho. Tá bom, tá mantendo o serviço dele, né? Ó. Ah, fui muito juvenil. Pelo amor de Deus. Mas já tá desesperado ali, ó. Tá bom, 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 tá bom. Ah, com certeza, né? O Cidade Nintendo venderia muito mais, velho. Tipo, já... Já o que o público lá espera, né? Nossa, achei que era Focô, velho. Ah, fala sério. Pode esperar com a bagunça mesmo. Tem alguma coisa que você roubou aí. E aí 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 pirata galáctico busca a espada das sete estrelas alguém sabe o que é o o o o o o é o de galáxia e eu vou falar Ó, esse aqui é uma forma inteligente De limitar o mapa, tá vendo? Ah, porra, não dá pra ir ali Ó Melhor que botar uma parede invisível, né? Aqui não aparece o nome dos jogos Então, eu acho que isso é pra, tipo, tentar adivinhar mesmo, né? É legal, né? Tentar adivinhar, né? Mas podia ter um botãozinho pra poder aparecer, caso quisesse Tá ligado? Acho que a ideia é essa mesmo, que é bacaninha, né? Tentar adivinhar Mas acho que lá naquele memory card lá, alguma coisa, será que não aparece? Depois? Ninguém preso? Ah, tem que esfregar a lâmpa Entendi Eita, porra, pareceu um gênio, né? Caralho, mas acho que ele é do mal Será que ficou alguma coisa pra trás? Que já era Lascou, lascou, lascou Vai que ficou alguma coisa pra trás aqui, velho? Que, porra, foi Foi antes desse que ficar girando Nossa, mano Finalmente apareceu Então não vai ter mapa temático, né? Ah, que triste, velho Esse aqui é do Grafty Ursula, né? Ah, era um Era uma das esperanças que eu tinha de mapa temático Dançarina da gravidade Eu tenho a consciência tão leve que eu furtou Cara, jogo muito bom, velho Ah, pena que morreu, né? E eu me fodi Olha, os caras tem um Jogos muito top aí Que só, já era, né? Esquecido mesmo É de Apenha Estúdio também, né? Nossa, pensar que os caras tem Tá certo, né? Que eu acho que tem vários desses jogos aí Que a gente fala assim Mas aqui não ia vender porra nenhuma, né? Não venhamos, mas Deixa os caras gastarem tanto dinheiro Não concorda da vida, né? Pô, jogou Sou Sacrifice, mira O melhor jogo do PES E morri PES Vita Ah, fala sério Ah, fala sério Cada morte Ai, daqui Graças O Mamakint se segura Opa, tem um bote aqui, velho Ah, vai, né? Vai ter que ir pro lado ali Tamo indo, tamo indo O quê? Nunca nem vi Porra, sério Uma narrativa foda pra caralho Seu Sacrifice Tem o PES Vita ainda? Depois dá uma olhada Música Ah, brow Quite E aí E aí Então, eu não vi really E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, entendi, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau. Não vai dar pedra no rim no elefantinho, não. Mas, lembrando, uma regra do chat é sem backseat. Só quando solicitar. Ah, caralho, não. Droga. Já era lá, vamos ver. Falar sério. Capspot, um pouquinho. Oxi, a pedra mesmo já lascou o bicho. Vou me sacrificar para salvar você. Aí não deixa eu te resgatado. Ok, uma corzinha desgraçada. Tô bem, Teres. Oh, meu Deus. Deixa eu chegar aqui. Tá, tô sem cimento. Ah, arrependi de ter respondido agora. Ai, ai. É uma de graça. Nossa, do Killzone, né? Verdade. Tinha aparecido ainda, velho. Boa. E nem lembra do flag também né Fudeu! Fudeu! Fiquei sem! Fiquei sem! Rapaz Peguei algum PS4, já teve no lançamento Shadow Fall, alguma coisa assim PS5 não teve não Aliás, tem série do Killzone Mercenaries No canal lá Sabia? PS Vita Meu Deus Acho que vou ter que bater na navezinha Vai ficar preso Pra sempre Militante Militante Armadura que veste você Eu lembro do Ué Ué Já? Já? Ou começou mais cedo hoje? Nossa, eu tenho um bagulho? Tem Ah, caraca Pera aí gente, pera aí que eu tô numa situação complicada aqui Nossa, que da hora esse Ai, ai Boa, Trevor Sejam bem-vindos aí Estamos jogando aqui o Astro Bot Algum exclusivo do Playstation 5 Bem legalzinho Diga-se de passagem Vou dar uma sugada aqui Ok Não tem que escolher Não tem que escolher É, tá bom 5 horas Tá bom Ainda bem isso que eu queria fazer com o bichinho não Ah, se recuperou É, tá bom E aí Caraca Vai cair em cima dele da açougada E aí tem um bagunzinho extra Por que que eu fiz isso, velho? Vai meu filho Tem mais alguma coisa nesse treco aqui? Acho que é melhor a água, não é não? Ai caralho Ai Mário da Sony, acho que quase Pelo menos a pecinha eu peguei, né? Ah, mas é um outro jeito de chegar Lá no objetivo, né? Tá de boa Tem coisa aqui em cima, né? Ah, outro do que os ônibus Tanto dependentes, somos só dos indivíduos Ah, eu tô com que? Com água, né? Ah, o lugar que eu preciso é pra lá Nossa, acho que vim pra... É, faz aqui Vai com o gelo mesmo Ô, desgraça Ainda bem que salvou aqui, velho Ah, abdos e vaca, né? Caraca, que viagem Meu Deus do céu, velho Tá certo, né? Nossa, vocês viram onde tinha um escondido, cara? Nossa, esse aqui nem tentou se esconder, né? Ah, pelo menos já conseguiu pegar outro Ah, pelo menos já conseguiu pegar outro As coisinhas que eles querem mandar pro espaço Tá lá! Cara, como, velho? Não, mas esse aí apareceu no primeiro dia, Thales. Acertei agora há pouco aí, mas tá foda. Tá, vambora então, gente. Olha! Cadê? Deixa eu ver se tem o negócio dos desafios aqui. Acho que, tipo, acho que é bem nessas partes coloridas, né? Ah, então é isso mesmo. Exatamente. Então, todos... Acho que tem... Aí vão ter que deixar esses desafios aí pra talvez eventual extra. Talvez a gente nunca faça, mas... E aí... Atrás do foguete tinha uma escada? O que tem? Acho que não faltou nada, não. Faltou? Aí, ó... Mapa do boneco de neve na neve, velho. Rapaz, que mapinha bonito, velho. É, não tem como, né? A neve sempre é muito bonita, né? É, não tem como, né? A neve sempre é muito bonita, né? Pera aí... Sai, 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 sai de cima de mim! Sai! Doi! Sai! 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 Ai, ele tá morrendo de frio! Ah... Capes pode ter de vez em quando, gente, tá? Olha o que você fez, Nath. Eroando. Olha o que vocês fizeram, ó. Olha o que vocês fizeram, ó. Mas... Pode, pode sim. De vez em quando. Alma brilhante. Tem um amigo não tão imaginário assim. Cara... Beyond Two Souls? Acho que é Beyond Two Souls, não é não? Eu chutaria, eu chutaria. Era o Ei da... Ei... Não, não quer? Vamos lá do... Ah, pelo amor de Deus, cara. Capes pode, gente. Assim... Se quiser expressar alguma coisa, assim, que vocês acharam legal. Não pode ficar exagerando, né? Escrever, tipo... Três linhas de capes. Aí... Exagero, tá? Ficar só escrevendo em capes. Mas, de vez em quando, pode sim. Tranquilo. Muito tranquilo. Muito tranquilo. Pode ser uma capes letícia da vida, né? Pra quem lembra. Fofinha a musiquinha, né? A galera dá traumatizada no pessoal com capes aí, mas... Ah, tá tranquilo, pô. Não é proibir, não. Só peço mesmo a atenção da galera. Tipo, um pouco de noção, né? Fá isso Ai, difícil contar essa meta. Eu ia fazer um coração para o chat, mas... Fiz uma pera. Fala, sério? É mais fácil ali, às vezes só... A gente passar por cima e estoura, mas pode acabar caindo na corrente de qualquer forma. Filho da mãe? Ok, destruiu aquele outro, né? Vou logo! Vou logo! Será que não era para ter algum outro botão aqui? Não, gente? Eita, nós! Llevou um bote. Ai, meu Deus do céu, velho. Viu com o peixe na boca, cara. Foi fofo, velho. Foi fofo, mano. Olha isso, cara. Olha lá. Caraca. Foi muito fofo, gente. Ainda fica mamãe. Sei lá, até. Olha o Felipe, né? Bateu palma pra nós. Ai, cara. Aí é foda, né? Acho que a gente tem que chegar ali, né? É tudo formativo. Ah, porra! Aí é foda. Ai, velho. Ah, porra. Olha o Carmo, velho. Caralho, par de ficar utilizando. Nossa! Mano, eu nem pensei nisso. Nossa, não passou pela minha cabeça por nem um segundo, velho. Ah, pai. Cadê a Teres, velho? A Teres que tem aqui, ó. Me diz. Ela vai reconhecer? É um botezinho, velho. Meu Deus, cara. Entregador envolvido. Equilibra é tudo. Olha lá, velho. Meu Deus. Eu não sei. Pior, né? Enfim. O Heavy Rain não apareceu, né? Ixi, Maria. É, esse aqui, chapéuzinho de caçada. A gente já tá... Faz tempo, né? Ah, o outro ali do Death Strange. Deixa eu ler caldo do Death Strange ali. Pode ter Heavy Rain aqui O Heavy Rain tem a parada da geladeira E aqui tá gelo O boneco de neve na neve é mal aqui Cadê o boneco de neve Tudo bem aí no chat Ih rapaz Nossa eu fui pra cima Na moral queria um bonequinho de todos esses bots Eu também velho Pior que eu achei mais legal Do que aqueles Ai meu Deus Eu vou pegar Ui Esse é do bem Esse é do bem né Cara se a Sony não for esperta Ela vende bonequinho disso aqui Se não for o zóio da cara Até compra um outro assim Eu compraria até Se fosse o preço do Amiibo Talvez Amiibo não é tão caro né Dependendo De alguns né Pelo menos aqui né Aqui no Cara No Japão pelo menos É um negocinho que dá pra comprar uma vez na vida Tá vai Um mês Comprar outro ali Tem alguns que são mais caros Tem alguns que são mais caros né Oh no E o Aqui é a fase secreta Ó a 200 pontos é foda Tchau Chutaria um The Evil Within ali, mas outro jogo do Xbox. Ele cai na água, tem que dar o bar esses bichinhos tudo ai, pode pensar ai, ah, isso não. Fudeu. Rapaz, mas agora ficou longe pra caralho. Tem que deixar um pouquinho de gelo ali pra, né. Ai, ai, ai. Ah, do Detroit, velho. Aqui é a minha healer, né. Caçador de divergentes. Androids que ela terroriza os androids. Pode crer, velho. Nossa, é verdade, mano. Ainda vai ter Heavy Rain, né. Não é possível. Jogo muito bom, mano. Tchau, tchau. Oh boy. O que? F*** O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não é, né? O que é isso? O que é isso? Tamanha desgraça vindo na minha direção O que é isso? 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 Eu vou te lascar Ai, caralho Que inferno esses bichos do raio Na moral Tadinho dos bichinhos, só atirei aqui Pra ajudar a limpar Ah, a bola tá ficando maior Vai jogar no boneco de neve na neve, né? Ai, ai, ai Meu deus, não Será? É isso mesmo? Não é só pra fazer, acho que é só pra fazer, né? Bola Tinha que colocar ali, né? Mas... Acho que é só um negocinho legalzinho, né? Ah, tá, é verdade, velho Acho que eu vacilei Não vi o bot na direita Fiquei pensando que era pra gente tacar nele, velho Caraca, tá apurando a cabeça do bicho Não, o bot tava aqui Não, na verdade tava aqui, ó Não sei se dá pra pegar antes Não, acho que não Não sei Agora tá bonzinho, ó Boneco de neve na neve O pacificado É, faltou... Fase secreta Talvez, né? Talvez, né? Fase com a bola ali E eu quebra a cabeça no começo Talvez fosse fase secreta Talvez fosse fase secreta Chupa a cana Oi Oi Bora, pirata? Briga de canhão Ah, é Ah, não Porra Não tem bagulho de patinha Ô, caralho Ô, caralho Ô, caralho Porra Essa música é muito massa Boa Essa soundtrack aqui é maneira demais, né? E aí, Lukezera Eita Ah, vagabundo Vixe Vixe Tá até desanimado o bichinho, coitado Olha o gold ali Agora eu vi Será que não tinha nada ali em cima, não? O patinho? Ah, não Ih, pegamento Ele é O que? É Uh Uh Um Fá Há Descansar já dá uma melhorada, né? O Luke Descansar é foda Caraca Deu-la Caraca Não quer ficar nada para trás Ai, mano, na moral tem um bot ali na direita eu acho que eu tenho que virar a bolinha quando for morder aquela encaixada gostosa aqui aí sim o orador das arquipedras e a vida em preto e branco hoje é imunso eu não esperava o top pegar todos os bots não sei talvez não sei se em live porque tu acha que vai ter alguma coisa que vai liberar só com todos os bots lá no mapa um dia, sei lá não, naquela lua tem algum lugar que a gente dá a base lá rapaz efeito da hora não sei se em que vai ter alguma coisa que vai liberar só com todos os botes eu vou ter que fazer aquelas missões cabulosas não sei se em que vai ter alguma coisa que vai liberar só com todos os botes não sei se em que vai liberar só com todos os botes grudei na cordinha e não bateu cara olha a sacanagem do jogo é o mesmo botão né tu é um eu eu na eu Agora já está com problema. Vai ter que espetar aqui. Vai ter que espetar. Vai ter que espetar. Vai ter que espetar. Vai ter que espetar. Existe que espetar. Vai ter 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 que espetar. espetar. Vai ter que espetar. um. 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 Ah, mano. Filha da puta. Polícia. Cuspiu bem na hora na minha cara, velho. Fazendo o lutinho ali, ó. Podia ter pulado já lá, né? Ah, tem. Ah, cara. Olha o jeito que eu morro, velho. Aí é foda. Vai, 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 vai. Morte besta, né, velho? Tá louco. Tirar tempo de ir direto ali, velho. Que pai, hein? Vem cá na próxima. Provavelmente vou morrer de novo. Eu ia ter dado um soco, né? Mas achei que o foguinho do outro ia me pegar, velho. Oh, meu Deus. Uma máquina mais fácil. Ah, filho. O neto do Zaza. Não acredito. É que o Zaza pode ter neto mesmo, né? É o mais incrível. Será que ele mata? Os abobrinhas. Ah, tá lá. Nem precisa me preocupar se eu não tivesse. Progresso, progresso. Nossa. Se pega no olho. Não. Droga. Tô aqui. Acho que foi, hein? Eita, porra. Pegamos tudo. Pegamos tudo. Deu-me ir embora. Desculpa. Aê, tupacando. Calma aí, vou dormir Tô nesse jogo desde ontem Uma hora da manhã, pera aí 24 horas? No jogo? Rapaz É isso mesmo? Sou lunar Ô cara Ah, já dá pra bater O que eu esperava, gente? Ó, amanece Ó Nossa Bonitinho Poxa Isso aqui lembra Mario, velho Cara, é 3D, né? Lente De noite Tá, tem um ali Olha Coisa, né? Não tem de noite, gente Pode dormir agora Ó É, já teve, né? Até novelinha apareceu aqui Nesse jogo Só o neto que não gosta Ah, vagabundo Ah 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 Nossa, aquele ali, tem alguém que sabe, aquele ali eu sei, qual que é velho, mas será que tem alguém aí que mancha velho, aquele ali é obscuro em, aquele ali é obscuro velho, deixa um monte de moedinha, pois é né, né, rapaz, entregador de papel tem uma mensagem importante para você, rapaz, lá dentro, obscuro, obscuro, ó, o que é aqui, pô, tá de guia, tá de guia ali ó, Ah, fala certo, aquele ali, para quem não, tá ligado, é o do, tá aqui, pô, era o E lá, um joguinho, ele saiu, não, na verdade, ele era exclusivo de PS Vita, e depois saiu pro PS4, né, ou só o sacrifice, eles deixaram preso lá no Vita, velho, Ah, pap aí, el eligenza, não tinha soma se cairou, não tinha problema, viu, ele así开ou, né,?". Oi! 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 Oh! É! 2, 3! Ah! Ah! 4, 3! 1, 1! 2, 1! 2, 2! 1, 1! 1, 2, 1! 1, 1! 4, 1! o cara com o que é o meu Deus sai daqui Oxi, o Neymar, velho. Chutando bolinha. Porno? Tem que bater de dia, né? Do jeito. Nossa, deve ser bem aqui, velho. Caramba, queria matar esse bicho, desgraçado. Por que ele não está jogando na direção dele? Parece até o bagulho ali. Lázaro, hein? Não conseguiu, né? Maravilhoso o look. Não! Quando eu vi, já era tarde demais, né? Ah, ok. Voltou os bichos do porno aqui, velho. Não! Não! Eu não vi já era tarde demais, né? Fui, olha! O que? Vai! Ao cantar! Ai? 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 Mano, na moral, cara Na moral, velho Não faz sentido Umas mortes que eu tenho nesse jogo Meu Deus Eu tenho que proibir o jogo de plataforma Nesse canal Não morre, uma gata Ai, caramba Vai dar bosta Ai, ai, olha o forninho que vem aqui Deixa ele lá Nossa, eu tô muito fudido, tá? Vou te matar Caramba, não morre Cara, sinto que Nossa, pensei que era outra coisa O que é isso aqui, moleque? Que susto Tem um power bank? É Ele voltou pra trás Voltou pra trás Não Nossa, quanta gente Nossa, quanta gente Olha, olha o que eu acho que nunca me perguntaram Era mesmo O projeto ficou um pra trás, né, gente? Muita merda Não faço ideia de aonde Mas ficou Mas ficou Ok Ok Ficou mais devagar A noite É uma impressão minha Ah, dá um tempo, hein? Nossa, parecendo um grafite Podia ser o mapa do Grafite Rush Isso aqui, né, ó Podia usar essa ideia de ficar alternando Com a gravidade, ó Vou fazer isso aqui, né Vixe Acho que Eu não tenho futuro aqui, não Verdade, né, Gold? Pensei nisso, não Mas aí se der o choque Bem na hora que eu estiver girando Pararam bem na hora Verdade, né? Por que que eu não usei isso aqui, né? Queria o mapinha do Grafite Rush Bem melhor mesmo Caralho, sai demônio Caralho, sai demônio Uhum Seria top mesmo Topzinho, topzinho Caralho, sai demônio É um dos mais Perder coisa Puxei isso aqui, não, né? Olha só É, bom Esse deu sorte, hein? A losing Te o avião Puxei Saiu então A Caralho, velho Deram esse palco bem na minha cara, velho Essa falta de sacanagem, tá ligado? Tava olhando aqui embaixo, tá ligado? Pra ver se dava pra eu fazer alguma coisa Tá ligado na minha cara, velho Hoje, hein? Faltou um conhecido, hein? Putz Nossa, pior que eu não faço ideia da onde, velho Você não anda as invertidas lá E pega e volta Escapa depois, velho Mas provavelmente vai ser do Teraway Aqui ninguém liga, meu Na verdade, faltou dois Chupacano! Chupacano! É estranho falar isso Chupacano Chupacano é embaçado, né? Eita Devolve essa desgraça, maldito Oh, caramba Será que a gente pega isso agora no início? Parece que ele só foi embora, tá ligado? Como se fosse pra encontrar ali depois, tá ligado? Deixa eu dar uma acelerada aqui Eu só posso controlar pros lados, tá ligado? Consegui Dá pra pegar assim Cara, não foi no Playroom que teve um mapa assim, velho? Pô, que foi... Pense pra caralho Foi, né? Ai, cacete Nossa, teve um... Pô, é treta Pirute aí Pirute aí A gente salvou já, né? Ah, cara Tentei bater antes Que ele... Passa o bagulho pra pôr Mas acho que é melhor esperar, né? Esse corpo Que eu tenho tempo Que eu tenho tempo É que eu tenho tempo Que eu tenho tempo E acho que foi Res title Que eu tenho tempo Que eu tenho tempo E se anbo E beleza. Rapaz. Piloto de protótipo que precisa de armas quando se tem... Será que será que é do Reed Race lá, velho? Isso faria, tá ligado? Vai pegar aquele ali, acho que vale 10, né? Somos de gacha, né? Opa! O carinha não segurou o planador dele. Jatinhos. Quase deu merda de novo. Ah, wipe out. Ah, aqui parece tipo umas naves, né? Você pode fazer umas naves no circuitinho lá, que é muito raro. Lembra o F-Zero, né? O F-Zero da Sony. Obrigado, qualquer. Morreu no PS3, né? Acho que o PS4 nem foi. Morreu no PS4 Vai, ó. Morreu no PS4 nem foi. Morreu. Morreu. Oq-num. Ou o��. É应该 ter feito um tene de artílio. a cara tá de sacanagem parece ter um ps4 só passei isso oi 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 caraca Rapaz, olha isso aqui. Eu acho que não tem um batalho, não tem um batalho, não tem um batalho, não tem um batalho. Entendi. Tá, beleza. Junta isso aqui pra quê? Ah tá, e esses metálicos aqui? Ah tá, e esses metálicos aqui? Top. Aqui deve ser também, né? Especialista em antigravidade, um amigo em alta velocidade é um amigo de verdade. Ah, então não tinha como ser o Hidreiss mesmo. Ah, é. Tem umas navezinhas, mas é como se fosse pista, né? De verdade, assim e tal. Mas dá uma planadinha que nem aqueles mapas especiais do Mario Kart, né? De gravidade. Ah, é. Não, 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 não Deixa eu subir! Desgraça! Ai, meu amor. Caramba, por que eu vou dar soco nesse bicho aí, velho? Ah, já sei. Não era só soco, não era só... ... 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 ai 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 eu nem joguei isso aí hein Loco nem tô ligado se a gente derrotar esses bichos aqui deve ter essa coisa aqui uau essa peca e e eu não creio ah pô já tá girando esses bagulho aí né meio deles ali fácil ideia ih ih oh pelo menos pegamos né pelo menos pegamos e aí 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 Faltou dois. Faltava um, né? Ele já esculachou logo de uma vez. Droga. Tentei fazer rápido e olha no que deu, né? Eu voltarei, eu voltarei. Bom, agora dá para encher aqui, né? Não paus, não paus. Ah, tenho 250 lá para a gente ir naquele outro, né? Vale 250. Eu não acredito que eu quero esperando ele parar o foguinho lá e tal. É, ainda não é esse não, cara. Depois desse, né? É todo temático simpático. Ah, se bem que é no final, né? Esse cobre já. O que é que é? O que é isso? 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 vai jogar com o teclado e mouse vai dar uma desacelerada no tempo dá para sair atirando que nem doido também mas o gatilho está resistindo bastante eu coloquei de novo aquela opção lá desse jogo rapaz o bagulho fica pesado o gatilho eu vim para atirar várias vezes não tem como a gente marcar assim tipo 3 assim e depois sair atirando sozinho nossa pega mais mato o parça dele lá né não lembro o nome dele o bigodão né olha lá a barbinha lá estranha olha esse personagem vai ser mais legal do que a do machado por enquanto o machado tinha sido mais legal né é um arco que desacelera o tempo também é legal vai ficar descendo nossa a mira vai sei lá para onde olha olha lá olha lá olha lá olha lá faz que ela está de segurança está de olho em você um O que é que tá o controle, gente? Ah tá, cortei com o pezinho. Será, gente? Vai ter que ir lá pegar de qualquer jeito? Não? Caraca. Muito bom. Aí sim. Adorei o arquinho. Olha lá, corta. Berende o nome? Barbinha? Vai lá, sério. E não é isso aqui já. Forbidden West? Segundo, né? Ih, né? Melhoras aí, mano. Olha o pescoção lá, gente. Cadê a cobra? Eita. O que é que quando puxa assim a mira vai pra cima? Você tem que trazer ela de volta? Não é estranho, né? Vai subir. Poxa, é do primeiro Rise o homem que criou a Eloy. Ah, pode crer. Um barbudão lá, né? Um barbudão. O outro lado acompanha a gente no... 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 Pro Bidden West. E os dois virou um jogo só, tá ligado? Não é. O sensor de movimento tá... Tá desativado. Eu até achei que era. Aí eu até testei aqui. Não é, não. Não sei se é o aim assist, tá ligado? Dá licença aí, amigo. Vou atirar por aqui, vai. Não dá pra gente mover, não. Será que eu vou ter que pegar o ângulo... De algum lugar lá de... De cima, talvez? Aparentemente por aqui não dá, porque tem esse bicho lá. Ah, deu. Um buraco aqui no meio, né? Já tava pensando que tinha que pegar a mira de outro lugar. É o primeiro... Foi bem chocante mesmo, assim. Tamanha beleza que era o jogo, né? Foda. Pera aí. Um buraco lá. Cortador, a grama fica bem... Um dos... Do... Do... Dos robô, né? Aí aqui vamos ter que subir no pescoção também. Olha lá, onde a gente põe essa mira, meu Deus? Dali dá para chegar em algum outro lugar do Pescoção, parece né? Bom, esse aqui tem que ser aquele adorado andarilho para sempre em busca de conhecimento, então... Como que era o nome dele? O personagem mais legal do jogo, basicamente. Mais interessante, né? Desculpa, Eloy, né? Eloy é bem legal, mas... O cara é da Top, que aparece no primeiro e segundo. Não vou falar assim muita coisa, pode ser spoiler, mas... Bom demais, bom demais. Melhor personagem do jogo, velho. O cara é brabo demais, ele tinha participado do Quantum Break também. Quantum Break é um jogo que eu quero jogar um dia de novo, velho. Dá para jogar no PC, né? Eu achei bem legal. Tipo, é um negócio, né? Joguinho com historinhas... Filminho, né? Filminho. Tipo, ele é literalmente, né? É um jogo que tem as continuações lá com parte em live action, né? Muito bom. Aí, esse ator do... fez o Sinus, né? E... porra... ele tava lá também, muito bom. Eita, nois! Olha lá, tá vendo? Tem alguma coisa errada com essa mira, velho. Na hora. Só que atrapalha muito, né? Mas, às vezes, dá umas puxadas mesmo. Só que... fora o nome do ator... Uh, sei lá. Ele sempre pegou, hein? Ah, parado. Ah! Era para eu atirar ali, né? Só acho. eu vou pular lá, será? não, né? carai que foda vai sair ali depois, né? meu deus é um boss, né? eu acho ah, não, acho que esse boss do mapa extra não é de três vidinhas, né? isso aqui nós vamos medir um barulho estranho até achei que era o Tangya, velho Ah, é verdade, ele também participou do Dash, é verdade A galera brava mesmo, tipo, participou de vários jogos Aqui também, ele foi o pai lá das meninas naquela série do Resident Evil Não, ele é o Wesker, no último papel dele O papel dele foi aquele Wesker no Resident Evil Tipo assim, ele sempre teve envolvido com o jogo, né, de alguma forma Essa aí do Resident Evil foi triste Aí o coitado não tem culpa, né Lógico que ele vai aceitar o papel, né, por que não? Como que ele vai saber, né, quer dizer, se bem que tem ator que às vezes, né Dá uma lida no roteiro e já fala, mano, isso aqui é uma bomba Às vezes o cara fazia um dinheirinho, pá, né Vai que, né, vai que, né Ainda mais uma franquia tão conhecida aqui no Resident Evil Deve ser referência a Elizabeth Ah, você resgatou uma parte da nave aí, porra, porque que era só a parte interna, mas é verdade, ele tá peladinho, né Nossa Playstation 5 lá Ai, 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 ai Cara, louco, rouco, 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 sei lá, uma coisa assim Ainda falta pegar, né, o chipinho Seria genial se a última fase revelasse pra S5 Pro, caralho Verdade, mano, os caras tinham que contratar sempre com o marketing, velho Podiam ter revelado nesse jogo mesmo Seria genial É, limpar Ah, é os bosses aqui, né Ó, até legalzinho assim, né Tinha que revelar aqui a parte final mesmo da S5 Pro, velho Seria genial, pô Esconderam num logo lá de 30 anos, tá aí, ó Podia ter sido aqui, montar o PS5 Pro Bem no final assim virar a capa, né Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, porque eu não sei, né, o GPU e o CPU, né. Coberto de razão. Eu não curti essa cor branca dela. Oh, eu gostei, eu gostei. É bem bonitinho. Ah, eu não entendi, não. Pra mim o mais bonito... Esse console é o PS4, né. Primeiro modelo. Ficou bom, ficou bom. Então, né. Deixa o botão de emergência aqui. Caralho, achei que ia chamar o Gigante Guerreiro agora. Deixa você ver se é o Xbox. Caralho, a gente vai jogar com... Será que a gameplay vai ser com a nave, velho? Nossa, o bagulho do Playstation Move, credo. Poder Playstation? Oh! Nossa, velho. Ah, tem uma nostalgia... Mano do céu, fodido agora com esse som, hein. Nossa senhora, velho. Nossa, velho. Sério, velho. Mano, vocês acham que esse foi o mais forte de todos, velho. Play Esquadrão. Caraca, velho. Olha, virou jogo de navinha, velho. Rapaz, gente. Nossa, eu confesso que esse pegou, velho. Nossa, esse pegou pra caralho. Nossa, mano. Esse foi foda. Acho que mais do que qualquer personagem que tenha aparecido aí, velho. Como pode isso? Rapaz. Não tem jeito, né? Play 1 acho que foi o mais importante, né, cara? Não tem como não, né? Esse que ele não pegou no lançamento, pegou. Anos depois, deve ter sido o primeiro console de... Em geral, né? A maioria, né? Tá na casa dos 20, 20 e pouco, 30. Rapaz. É muito foda. É muito foda. Não, tô falando o mais importante da família PlayStation, né, Luke? Caraca, que doido, velho. Ai, ai. Tá precisando, né, de uns... Bandit... Bandit Hell, assim, velho. Hoje em dia, né? Quase não sai, né? Saiu um da Konami recente, aí. Se tiver dois... Ai, cara... Ai, cara, não, não, não. Ai, ai. É foda, hein? Cara, que loucura isso aqui, mano. Fica aí, imaginar que é esse aqui. Ele é esse final. Rapaz, metralha vagabundo. Metralha vagabundo. Caraca, que foda, esse final, velho. Bem doido, bem doido. Star Wars aqui, hein? Quase. Ai, tão pegando... Quebra-cabeça aqui. Caralho, PSP ali, velho. Vamos lá, ó. Os caras só esquecem do... Do Vita mesmo, né? Eu não sei se ele apareceu aí, velho. Caralho, brabo aí, ó, também. Pô, esse PlayStation 3 Black Piano aí era bonito também, né? Arranhar... Marca de arranhão parecia tudo, né, velho. Nossa. Ô, caralho. Nem percebi que eu tinha que sair da nave. Tava olhando ali o... Aquela webcam doido ali do... Do PlayStation 3. Cara, se eu falar pra vocês que aquilo ali foi o primeiro microfone que eu gravei um vídeo no YouTube. Vocês acreditam? Eu tinha o microfone, né? Servia no PC, não tinha... Ah. Eu queria gravar um tutorialzinho rápido lá pro COD. Eu nem lembro o que que era. Não tinha nenhum microfone. Ah. Que certo. Imagina a qualidade do áudio. Ah, merda. Mas foi lá em 2010, sei lá, velho. Mas era no canal que nem existe mais, velho. Então nem dá pra ver. Moda. Ah, câmera do... Play 4, VR... É o Play 4 aqui, velho? Aí sim. Aí sim. Aí sim. Porra, eu não vi o Vitor. Ai, ai, ai. S3 era treta de capturar jogo? Ah, tinha que... Comprar um adaptador lá pra quebrar o HDCP, velho. Eita porra. Ah, não me enganou, velho. Ih, agora. Olha o bichinho lá, preso, velho. Tadinho. Caralho, estamos em cima do PlayStation 5, cara. Que doido. Porra. Ele manda um Ari, parece... Ari? Vai, Cleitão, me manda. O Cleitão vai me dar sorte, gente. Aê. Eu acho. Caraca, velho. Eu já entendi. Nossa, ele vai jogar tudo e mais um pouco aqui. Larga, larga, larga. Da hora esse final, velho. Na moral, velho. Muito bom, mano. Ah, não vai... Ele dá uma chance, né? Aê, Eloy, aê. Eloy vai dar sorte. Eloy vai dar sorte. Uma maquinha. Ah, tá. As mãozinhas, né? Eita. Bambam, Cleber. Ah, tem que pegar a bolinha e tacar nele. Ai, meu Deus. Ah, pega a bolinha. Eita. Tem que ser mais de uma vez. Tchau, tchau. Bicho maluco, velho Ainda dá pra dar ruim Vai, Drake Manda bravo Porra, Drake Caralho, velho Ah, ele sempre ativa a maldição, né? Não tem como Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Caraca Ui Ainda tem um ruim pra gente pegar, né? Ah, o maluco do Rio de Janeiro Que vocês falaram lá, né? Tá, beleza Oh Ladrão Mas deu ruim pra ele ainda, hein? Ah, o maluco do Rio de Janeiro É um maluco do Rio Aliás, glaze Tá, ó Atrás do Chapolin, velho Até a Chapolin aqui, gente Ô caralho Capeta! Ah, fala sério, no último, velho. Acho que eu fiz merda, gente. O que eu tinha que fazer ali? O que eu tinha que fazer ali? Puxa, puxa, puxa. Ah, não é só puxar. A gente tinha que soltar pra ir jogar na cara dele, mas não. Ai, eu tô com água aqui ainda. Ura, ura, ura! Ih, rapaz. É o Phil Spencer, né, verde ali. Ele tá destruindo o place aí. Ah lá, ó. Puta, é um processo. O quê? Caraca! Novo controle do Playstation? Olha, mandando um X-Quadrado, criando. Caralho, tá atacando até a mãe agora, velho. Tá atacando tudo que apareceu no jogo até agora, velho. Que isso? Todos os bichão grandes, pô. É uma coisa de bosa, velho. Caramba, não. Pera aí, pô. Pera aí, pera aí, pera aí. Que coisa boa. Ai, caramba, atira ali. Nossa! Olha o chat tentando salvar aí, ó. Os famosos, né, com os ícones, né, gente. Nossa! Sacrificou, velho. Atrou o bote, velho. É um nice bote, hein. Ai, chorando ali. Olha o Cleiton. Que bom, velho. É, morreu. Nossa, cara, que triste. Credo. É, na próxima DLC, quer dizer, na próxima DLC, a gente vai ter que salvar ele. Opa! Vem. Ou não, né? Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ai, ai, ai. Cancela. Cancela os créditos. É. Mas isso aí dá pra consertar, né, gente? Ah, olha lá. Inclusive, a gente vai consertar, velho. Que bonitinho. Ô, dó. Caraca, velho. Acharam o braço ali, ó. Anda pra cá, filho. Ok. Ah, pera. Ele deu o próprio braço. Lá? Foi isso? Não, pera. Não, ele não deu o braço. Ele arrancou do outro, do lado. Caraca. Vai estar estranho, né, gente? Nossa, perninha tudo ferrada, né? Eu acho que ele tá arrancando o amiguinho do lado, né? Que horror, tá, né? É um boneco indecente, gente. Vou colocar a cabeça também, mas... É, trocar até o coração, velho. Aí se lascou, né? Aí vai virar o... Bote de TCU, né? Eita! Chegaram no finalzinho, velho. Olha só. Ai, ai, ai. É, ou... Quer dizer, atrasado, hein, luto? Valeu, Pritch! Estamos aqui zerando neste exato momento um jogo muito fofo, chamado Astrobot. O jogo do Playstation 5, ó. E chegou agora, ó. E na hora do coraçãozinho, ó. Manda coraçãozinho pra galera que tá chegando aí. Ó, ó. Foda. 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 Mas se ele tiver com a memória, né? O HD aí ainda vai ser o mesmo bote, né? Tente as memórias, né, não? Eita, nóis. Quebra créditos? Ah, no Playroom também tinha umas brincadeiras com crédito também, né? Vamos ver. Olha lá. Foda, velho. Ele é bem criativo, né? Foda demais, velho. Olha lá o PSV também. Tadinho. Não tem como, né? O Laos Créditos, né, gente? Agora que eu vi que eu tava com o cachorro. Foi no meio do pulo. Foda, mano. Oualshock 3. Foda. 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 Falta. esse jogo aqui não sei se era 70 ou 20 milhões de dólares né eu acho que tinha 60 funcionários eu acho que vai lucrar bem mais que concorda né a galera fala de 100 a 200 milhões lugar que fala sem lugar que fala do zen coisa né é foda demais é um jogo que daqui muitos anos ainda vai ter gente jogando né nossa aquela câmera ali era do playstation 2 nossa que legal isso ali era para vários controles né eu digo esse jogo mesmo teve gente jogando o playroom lá agora recente né que o play depois aí esse jogo aqui lembrou né nossa cdsão do playstation 2 e o dvd né e o meu deus a idade ps portal não sei se apareceu não e se deixou um portal olha o controle do play um velho esse foi bravo em eu tô aqui e aí e aí é para tirar o nome da galera nossa ps1 cara você eu não tive não é só tive o grandão mesmo a entrada para mim a game shark velho a nossa maus do playstation eu pedi o tutorial aqui que é isso só para passar as coisas eu sabia que existia eu acho que já vi já nossa uma vez só e aí 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 o brabo aí fazendo 30 anos né o playstation e aí e e aí e você entendi e vocês né do chat também que acompanhar com a gente aí ó e aí 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 já saiu da Sony, o cara quis dizer que o futuro Playstation tava no game com serviço, né, cara? E aí tomou essa lapada seca aí no Concorde, né? Aquele... Não é da Sony, né? Mas acho que eles tinham esperança de ir bem, né? Nos consoles Playstation, aquele Home Stars lá também. O Hell's Diaries foi... Acho que deu uma iludida na galera, né? Mas assim, o Hell's Diaries, por exemplo, é um jogo bom mesmo, né? Não adianta ser só um negócio de serviço e ser meio paia, né? Porque, cara, fazer um jogo online assim com o serviço, pô, é muito difícil, né, cara? Pra dar certo, os que deram aí já tão aí faz muito tempo, né? E, pô, tem que ter uma sorte também de encontrar alguma coisa assim já mais vista, né? Traga algum gameplay muito foda, sei lá. Então, o Home Stars, o Home Stars, ele não tinha em outro lugar, mas não era da Sony, da Sony, né? Era da Square, mas... Acho que eles tinham esperança, né? De vender coisinhas lá também. Pô, ninguém ligou com aquela bosta. Mas é isso, né? Eu acho que eles poderiam investir mais em joguinhos assim, single player mesmo, tipo, escopo bem menor, né, cara? Esse jogo aqui, eu acho que, pô... Talvez acenda algumas luzes lá na Sony, né? Depois, que, tipo, ó, foi... Caiu o Concorde e saiu esse aqui com nota, pô, quase 95, velho. Tá ligado? Ah, então, esse deadlock aí, tipo, ele... Pegaram algo que deu muito certo, misturou com outra coisa, né? Ah, que negócio, né? Tem que trazer alguma coisa diferenciada mesmo. Ah, é, tem o Ferguinho. A galera já tá descendo a lenha, né? Já tão achando que é o novo Concorde já. Ai, ai, eu vi o treto desse jogo lá na Zaza Coin, a gente viu, né? Parece... É, acho que vai ser mais um flop. Não, eu não tava falando. Tô ligado, esse Ferguinho que vai sair, eu tô com o Stars lá, já saiu, já. Nova Galáxia descoberta, agora você pode recriar a intensa batalha, afinal, quantas vezes quiser. Entendi. Muito bom. Tirar pra ver, né? O que a gente perdeu. Uns botzinhos, umas galáxias perdidas. Ó, vamos lá agora aqui, de causa da queda. Ah, não. Eu não sou muito de fazer análise, né? Vamos dizer assim que... Tudo que eu fui comentando aí durante a nossa jornada é análise, né? A gente vai analisando o jogo desde o começo, né? Então, assista a série inteira, aí você vai saber o que eu achei de verdade. Você livrou o mundo daquela presença tirânica e salvou o dia. Mas ainda tem muitos botzinhos perdidos. você consegue encontrar todos? Já tem pra caramba, né? Ai, ai. Vamos lá, cadê? Tem um de 250 ali, né? Vamos lá, naquele 250 lá. Tem que ver as... Ah, não. Já deixar pra ver depois. O gacha. Tem alguns aí. Pô, então... Nesse mapa aqui a gente pegou o Chris, eu aposto que tem a Jill, velho. Ô, cara, não foi mal. Segundo 1. Se eu vou fazer 100%, não sei, não. Você não apareceu nada, né? Porque precisa dos 300 botz, né? Cara, acho que eu peguei só um. Nem sabia que tinha outros. O problema vai ser aqueles desafios lá, né? Nossa senhora. Mas aquele último que a gente tava lá tava bem treto. Igual de pato lá, velho. Ô, caralho. Destruiu o bagulho. Ah, eu achei que eu seria o 1, né? Tá bom. Não estaria leal. Auxílio Colossal. Será que é do... Shadow of the Colossus, velho? Caraca. É doido, hein? Ó, será que não vai ter um de trezentão assim? Ah, tá ligado. Estranho, né? Hum. Tá, bora no gacha. Depois vê o... Se tem que... Ah, tá, ali é pra gente... Ó, o do Last Guardian aqui, ó. O que é o bicho lá? Se eu que é pioneiro do 3D, não faço ideia da onde quer aqui. o 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 Cargar do Buu Ah, do Sui Pouquinho lá, né? Sui Pouquinho Top Já descanso Uma cana, né? Aí é pro... Do Shadow também, né? Aí ficou completo agora, né, gente? Pô, muito foda, velho Carga especial Ah, esse aqui é um dos RPGs lá que vocês falaram, né? Eu realmente... Não conheço Ah, velho Dude Hader Pô, aqui tipo no Uncharted 4 lá Tinha, né? O Playstation 1 lá pra gente jogar o Crash, né? Pô, muito massa Pela referência, cara Ai, ó A vizinha do Wipeout lá mesmo, né? Bem nessa pegadinha, né? A do Magerville, né? Ah, não Esse aí é do... Cara, esse aí eu não sei se é do Ghost in Ghost lá O Goblin, esse aqui Realmente é, né? Disque guia Um GPS de Colossus Surfista da Montanha Esse aí é um das franquias de Snowboard lá, né? Aí, ó Ah, é um fado Meia tesoura Tesoura tremenda Nossa, tem um jipinho pra manchar Aí, velho Portão singular A entrada de um mundo De entretenimento Caraca, velho Aí é foda, hein? Ai, ai Ah, esse aqui é do Rise Ah, esse aqui É do joguinho lá Antigo, né? De corrida, parece? Sei lá Eu não sei qual que é Aonde que é Ah, não Teve o outro de corrida A gente já pegou, né? Mas esse aí eu... Acho que alguém tinha falado Mas eu esqueci já Ah Esse aqui é lá Do comecinho Do Detroit, né? Que é o primeiro Caso que ele pega, velho Desenho eficaz Que foda esse aqui Se vai tentar Transforma o concreto Em uma arte É do concrete Dini lá Ele não vai fazer o desenho Talvez quando a gente Bater nele A carta na manga Era way E a maliciosa É um pouco Consciente demais Ah, tá Esse aqui é do Horizon, né? Mais um Raio brasileiro O quê? Ué Tem brasileiro No wipe out? Raio brasileiro Olha Menção aí Brasileiro Pegar latinha É triste Mais um Peso pesado Americano Ah, cada um era Representar um País lá Cartão de zeta Tenta inspirar Uma mudança interior Espirito irmão Faz uma festa Ah, então Era do Beyond 2 Souls mesmo Um sim Natural Ah, quando a gente Ficar lá Aquela cuequinha top Até fantasma Precisava relaxar Às vezes Muito bom Ai, ai, ai É do Motor Motor Toon Aquele Ah, nossa O que eu vou falar Mas quinzinha Isso aí não pegamos Tanto, né? Cara, esse aqui era De qual jogo mesmo? Outra skin Olha Skin no Gran Turismo Aí, ó Eu lembrei esse Gran Turismo também Coelho de sangue Olha aí, ó Acompanha a Eloy É fofo demais pra caçar Entendi Ai, mano Acabou Nossa, tem uma galera Agora, né? Não, né? Não Colocaram a bandeirinha Do que usou nele Oxe Lugou o número ali, ó Falta assim Faltava três só É pra caralho O que esinha Do rap Ah, faltava só três, né? Aí é fome Esse aí deve ser um dos poderzão lá, né, meu jogo Da hora, velho Mais ou menos esse, né Será que tá escrito ali, velho Caramba, não dá pra ver, né Opa, peraí Não dá pra dar zoom Nossa Tá meio estranho Vai tá, aqui é o mar Aí, sei lá Tem, sei lá Que dá texto Ah, estranho, né RetroRio A do Demon's Souls não pegou, né Olha o fisono Hum Ela é boazinha, não atira na gente, ó Tá vendo Não teve não, Lucas Mas eu não vi, né Você não viu nada O pescoção fica passeando por aqui, né Foda A gente não pegou coisa pro Graphic Rush Nossa, velho Aí, ó Se restar a dúvida, né Que era o Unimuxo Aquela manopla lá Sei lá como que chamar Posso gastar as almas do Dimon Aí, ó Do Neo, aí, ó Aí, Teres, ó Na moral, velho Isso é muito fofo Vamos ver se faz o desenho agora Ah, lá, ó Esse jogo era bem legal Foi bem legal, cara Quem quiser ver Também tem lá no canal Esse aqui que eu nunca ouvi falar Que era o Okunonatsu Yasumi, né Ó, caralho Esse chefe aqui Não sei de onde que é, velho Alguém sabe A larinha ali Ela tá correndo falta de tudo aqui, velho Nossa Ah, podia ter do Dino Que exista aí, velho Ah, podia ter do Dino Que exista aí, velho Hum Caralho Caralho Agora tem o Site EO2, né Velho Top Ah, desse ali não tem, hein Vamos ver do Nator Na hora que dos especiais eles ganham, né Um cenáriozinho e todo, né Completinho Ih, rapaz Ué Ué Não ia dar só uma volta, então, né O Francis Drake não tem nada aí Eita Paparazzi Porra, mano Cara, pior que jogar isso aqui Ah, é verdade Ela sugava o poder das luzes da cidade, né Deu vontade de jogar, cara Deu vontade de jogar, cara Uncharted E E o Infamous Second Son, velho Foda demais, velho Na moral O Second Son O Second Son tinha, né Esse esquema do Do karma bom e karma ruim também, né Eu acho que eu só fiz um deles Podia fazer o outro, né Doixinha também Ah, vai soltando coisa aqui, velho O que? O que? Um monte de referência do jogo Todos os minigames lá, cara Dragão, mão furada Tinha um troféu só pra ele, velho Caralho Ó Tipo, o salzinho que a gente tacava nos olhos dos outros Na Shogui Majong O Bezo Um monte de minigame lá, velho Caraca, velho Que foda, mano Esse aqui foi Acho que foi o que teve mais coisa, né E tem um troféu só pra ele, velho Que coisa Do God of War, né Vamos vê-lo É verdade, né Grava Lobby Ah, esqueci disso Do Crude foi da hora, velho Quando bater nele é da hora demais É o mais... É o mais bruto, né De todos Ai, caraca O Thor também é legal Do Mimei eu não vi, né Pegou fogo na barba dele, velho Na moral Cara, o povo muito criativo Cadê a Teres aí? Gosta do Days Gone também, ó O Days Gone também Caraca Caraway Que fofinho, velho Ai, ai Cara, faltou algum? Ah, faltou Detroit aqui Nossa, o peixinho vai morrer, velho Ai, ai, ai Ah, teve referência do Okami O Okami é mó foda Porra Acho que, não, na verdade Esse é o mais bonito ainda, né Você queria um Days Gone 2? Cara, eu não gostei muito do 1, velho Pra ser sincero Mas também acho que ele tá com desempenho muito ruim, né Mas Aparentemente A história dele foi legal, mas o jogo Em si eu não curti tanto Mas acho que talvez um 2 poderia Pegar tudo que deu certo ali e melhorar, né Ele ia ficar bom Com certeza eu preferiria Que um Life Service Esse aqui é bem simples, né É strange O primeiro que a gente pegou, né É do Shadow of Colossus É verdade, eu ia ficar coletando esses bichinhos, né Não é só isso? Olha Olhado, né O Shadow of Colossus É bem simples, né Essa é alguma MPG, então, né Esse aqui acho que vocês tinham falado Eu não lembro o que é Aí sim Nossa Não Mano Isso é uma referência ao Neymar, né Só pode, né Porra, mano Não é possível, será, gente? Isso é muito foda Ai, caraca Eu acho que eu vi Não, caraca Acabou O que mais Brasileiro Troféuzinho do Playstation Nossa Uma fumaçada na cara, velho Acho que acabou, né Assim, acabou dos que Mano, coitado Ela dá a volta na nave toda, velho Morrendo, é infinito Acho que foram todos Do que Os que eu tenho, né No caso Cara Muito bom, gente Ah, não Peguei aqui, ó Vou jogar Ok, né Ok, né Tá bom Eu acho que acabou, gente Ah, eu acho que acabou, gente Ah, eu acho que eu quero Bonito Esse Olha aqui De grafite doido O que que tem Certo do Joker A personagem vermelha Que tá com o carrinho Nossa, parceiro De grafite Vou deixar esse aí Ah, o que tem um dado? É, esse aqui eu acho que Já foi já Ah, não foi não Nossa, podia jurar Que já tinha ido É bem bosta Ah, tem um ali, ó Ah, não Achei que era o bagulho aqui Mas é o Alminha Que acompanha Ela, né O mal do Kirill, velho Muito foda Mas, gente Então é isso, né Jogo sensacional A gente vê aí Se volta depois Pra aqueles desafios Cabulosos lá Vai, cara Adorei o jogo, velho Nossa senhora Pegou a ideia do Play 1 E ampliou assim, né Foda pra caramba Lá era o foco Nos consoles, né Playstation Aqui foi no Também teve, né Aí Olha os cachorros Também teve, né Os consoles e tudo mais Mas aí foi foco Nessa nostalgia Mano Essa ideia aqui Foi genial, velho Tá ligado Pegar Fazer Astrobot Tipo, inspirado Em jogos clássicos Aí, velho E o legal Que não é só Exclusivos, né Jogos de outras Empresas e tudo mais Mas que foram De certa forma Importante, né No Playstation Então foi, porra Muito bom, velho Ah, esse aqui é muito bom, né Só aqui, né Vai ter o Bloodborne 60 FPS Mas é isso aí, gente Muito Da hora Espero que, né Eles possam lançar outra Que nem falaram, né Do Mario Kart De Astrobot Cara Pô, seria muito bom, velho Seria muito bom Mas é isso, gente Adorei o jogo Quem vê no YouTube Não esquece de deixar o likezinha É isso Não esquece de deixar o likezinha